Não corta não, eu queria fazer um desabafo, eu não aguento mais, eu não aguento mais, não aguento mais o braço desse microfone, não aguento mais, se você quiser doar, mentira, tá foda, tá complicado. Salve, salve galera, estamos começando mais um Lança Braba, o podcast. Do meu lado, nada mais, nada menos que ela, Evelyn Marcos. Olá, tô com saudade de gravar podcastzinho, oi gente, oi Andresa, oi convidada, misteriosa. E antes de contar quem é convidada, eu quero lembrar você de seguir esse podcast, assina lá Spotify, se inscreve aqui no canal, no nosso canal de corte, deixa o like, comentário, a gente sempre olha os comentários de vocês, a gente adora. E eu não vou aqui ficar de mistério não, a nossa convidada de hoje, ela é uma comunicadora, jornalista, podcaster e cria do Capão Redonda, Amanda Ramalho, seja muito bem-vindo. Olá Andresa, olá a todos, olá, muito obrigada pelo convite, adorei o Abre, tô muito feliz de estar aqui, se eu não me engano eu me ofereci pra vir aqui, então eu tô me sentindo muito bem, porque fui atendida. Como você conheceu o nosso podcast? Ah, eu acho que alguém postou, achei interessantíssimo, eu fui lá e me ofereci, né? É isso, a internet é isso, né? Eu gosto assim, se ofereçam, gente, a gente te ama. Obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e a gente por aceitar o seu convite também. Com certeza, com certeza. Também, gente, eu tô muito feliz de ter podido te convidar, depois de você ter se convidado. Eu não vi o seu outro convite, então pra mim foi um convite. Então, tá todo mundo, vocês estão convidadas a serem convidados ao meu podcast. Fica o convite, formalizado, ao vivo. Amanda tem um podcast sobre transtornos mentais, dá pra falar que é sobre isso, né? Sobre saúde mental e sobre todas essas questões, né? Sim, eu tenho esquizofrenóias, ele tem mais de 80 episódios, já tá no terceiro, indo pro quarto ano. Ele é um podcast totalmente, ele não é pessoal, mas ele tem uma motivação pessoal, porque eu tenho um diagnóstico desde os 16 anos. Eu tenho 35, tava aqui falando que vocês são jovens, etc, brincando. Mas eu comecei a gravar o podcast e eu percebi que as pessoas, elas ainda não falavam sobre os transtornos mentais da maneira que eu achava que elas estavam falando. Porque na minha cabeça eu achava que as pessoas estavam todas diagnosticadas, todas fazendo terapia, todas fazendo tratamento, todas assumidas, saídas desse armário que é a saúde mental. E na verdade não, né? Quando eu tinha 16 anos lá no Capão Redondo e uma psiquiatra me deu um diagnóstico, eu fiquei assustadíssima e eu percebi que até hoje, 20 anos se passaram, as pessoas têm a mesma reação. Então, eu brinco que o esquizofrenóias é pra Amanda de 16 anos que recebeu um diagnóstico e não sabia com quem falar. E infelizmente, por mais que a medicina e as pessoas tenham evoluído ou não, não sei de verdade, eu acho que é pra essa Amanda que as pessoas, elas ainda não sabem lidar, não sentem segurança de falar sobre isso. Então, acho que é um espaço que eu não tive, né? Quando eu recebi, eu não tinha ninguém pra compartilhar esse assunto. Então, eu tento falar da maneira mais natural, não é um podcast triste, não é um podcast sobre drama, não. É sobre conviver com as nossas condições de uma maneira natural, assim como tem pessoas que têm pressão alta e convivem, tudo bem. Pessoas que têm pedras nos rins, pessoas que têm asma e têm sua bombinha, pessoas que tomam, eventualmente tomam insulina. E ninguém, tudo chega, não é um drama falar, nossa, eu tenho diabetes e a pessoa tem que ficar meio escondida, sabe? E a depressão, a ansiedade ou qualquer transtorno, assim, de origem mental, você tem que meio que falar baixo, né? Ai, ela tem depressão, ai, ela tentou suicídio, sabe? É sempre muito velado nas famílias e nos grupos de amigos. Então, acho que é pra isso. Eu acho que, eu considero esquizofrenóias, hoje, como uma ferramenta de educação. E você que cuida sozinha do podcast, como é que surgiu? O podcast surgiu um ano antes daquele boom do podcast, que tem a Half Death, né? Que é uma produtora de podcasts, eles estavam querendo lançar alguns podcasts. Eles tinham, acho que, o Imagina Juntas e mais alguns, mas eles precisavam de ter uma grade maior, né? Daí, eles me chamaram pra uma reunião. Eles pediram, falaram, nossa, a gente adora o jeito como você se comunica, a gente quer que você tenha um podcast aqui. Só que, eu sou do rádio, né? E o que eu conhecia de podcast era o Nerdcast, né? E eu falei, tá, eu quero fazer um podcast, mas eu não quero fazer humor, porque eu já trabalhei com humor a vida inteira. E eu não quero falar sobre música, porque eu também já tinha um projeto sobre música, que voltou agora. E eu falei, quero falar de outra coisa, mas eu ainda não sei sobre o que eu quero falar. E sabe quando acaba a reunião e você fala, ah, beleza, então eu vou pensar e depois a gente volta a se falar. Daí, tipo, sabe quando acaba a reunião e você continua conversando? Daí, eu lembrei, falei, cara, tem um assunto que eu gosto muito, que é uma coisa muito pessoal, que é saúde mental. Porque eu tenho uma condição, assim, assada. Mas eu converso bastante com meus amigos sobre isso, meus amigos falam comigo sobre terapia, etc. Porque eu, pra mim, não é um problema falar sobre isso. Então, acabo sendo uma fonte de segurança pra essas pessoas, né? Uma rede de apoio. E eu falei, eu gostaria de falar de saúde mental, mas eu não sei se as pessoas se interessam, né? Porque deve, acho que deve ser chato, né? Não sei o que essas pessoas... E eles falaram, não, vamos fazer, vamos fazer uma temporada. Eu falei, legal. Mas daí, eu me auto-sabotando, pensei, cara, ninguém vai se interessar por isso, né? Só eu, a chata do diagnóstico. Falei, então vamos fazer assim. A gente faz, sei lá, 12 episódios sobre saúde mental. Se virar, a gente continua. Senão, o próximo, já que é um podcast sobre mim, a gente fala sobre plantas na próxima temporada, né? Que é o podcast da Amanda. E daí, gravando, assim, lá pro terceiro, quarto episódio, eu notei que... Era um papel educativo, entendeu? Que era, aí que eu notei que era pra Amanda de 16 anos. E daí, eu falei assim, não, isso daqui é um papel social. Então, eu me encontrei. Eu sempre quis falar sobre saúde mental. Eu já tinha recebido um convite de escrever um livro. Inclusive, eu já tinha tido uma reunião com um editor. Só que, no dia de assinar o contrato, eu tive uma crise de pânico. Eu não consegui sair do sofá e não fui na reunião pra assinar o contrato. Então, era uma coisa que eu sempre quis fazer, sabe? E eu nunca consegui, sabe? Eu sempre me senti incapaz. E como eu sou do rádio, falar pra mim sempre foi mais fácil. Então, eu me encontrei. Então, lá pro quinto, sexto episódio, vocês... Quem não conhece, se já ouvir cronologicamente, vai entender que o formato, ele começa a fazer sentido. O podcast começa a fazer sentido mais pro quinto, sexto episódio. E daí, eu entendi que era isso. E, desde então, tô fazendo há quase quatro anos. E eu gosto muito dessa parada, desse papel que o podcast tem de, tipo, eu preciso falar de alguma coisa. Então, eu vou procurar um podcast que fale disso, né? Eu preciso ouvir alguém falando sobre isso. E existe todo um tabu sobre doenças mentais, sobre transtornos mentais, que é você... Às vezes, você recebe um diagnóstico e você não sabe o que fazer com aquilo, né? Você não sabe... E você se acha meio anormal por aquilo. Você falou da sua experiência pessoal, né? De quando você recebeu o seu diagnóstico. Eu trato depressão desde muito cedo. Desde que eu tinha, o quê? Quinze anos. Hoje em dia, eu tenho vinte e três, né? Falamos da minha juventude também. E eu acho que foi muito assustador no início até eu perceber que tem todo esse debate sobre ser o mal do século, né? Tem muita gente lidando com isso. E não precisa ter esse drama todo pra falar dessa situação, né? A gente pode ir se apoiando sem colocar um peso muito grande sobre a situação. E a gente precisa de informação sobre isso, né? A gente precisa dar visão de outras pessoas também pra entender o que tá acontecendo com a gente. Eu acho que o podcast, ele tem esse papel, né? Eu acho que sim. E o que eu noto hoje é que, às vezes, eu dou mentorias, que eles falam, pra turmas de adolescente. Hoje eu faço online, mas já fiz algumas presenciais. E o que eu noto, pras alunas do ensino médio, é que quando eu tava no ensino médio, eu tinha meu diagnóstico... Antes de ter meu diagnóstico, eu achava que eu era uma pessoa assustada, né? Eu tinha um medo constante, né? Que era a ansiedade. Agora, não. Todo mundo sabe que existe a ansiedade. Eu vejo que as pessoas... Esses adolescentes, eles sabem, eles falam, eu acho que eu tenho ansiedade. Eu lido com a ansiedade. Então, existem nomes, existem informações. Pode ser que as informações, elas sejam um pouco deturpadas, porque tem trends, threads, no TikTok sobre ansiedade, transtorno bipolar, TOC, etc. Que acabam sendo deturpadas e fazendo... Desinformando também. Mas eu acho que hoje a existência dessas palavras, a normalização dessas palavras, ajudam muito a gente a pesquisar sobre o assunto. Então, se você já tá familiarizada com o termo ansiedade, você vai saber, né? Pelo menos procurar, a gente tava falando com a Andresa aqui, pesquisar sobre o assunto. Às vezes é ruim pesquisar sobre o assunto. Sim, às vezes é ruim. Mas indo a fontes legais, você consegue informações boas. E o que eu me orgulho, acho que a parte mais que eu me orgulho dos esquizofrenóis, é que eu nunca levei ninguém em crise, sabe? E eu nunca fiz um programa em crise, porque se eu tivesse em crise aqui agora, eu daria uma entrevista completamente diferente, né? Eu sou bipolar tipo 2, então eu passo grande parte da minha vida em depressão. Então eu sou uma outra pessoa quando eu tô em depressão. Então eu tenho uma perspectiva diferente, eu falo coisas diferentes e eu não acho isso interessante e é um desserviço da minha parte. E como comunicadora, eu não vou fazer isso por responsabilidade. Então às vezes as pessoas falam, por que você não levar essa pessoa que é tipo alguém que tá no hype, que falou que tem depressão? Eu não quero, porque não é pela audiência. Eu quero levar uma pessoa que ela lida bem com a depressão, que ela tá bem com a depressão dela, porque eventualmente a gente fala, ah, é a cura da depressão. Às vezes não tem cura, sabe? Muitas vezes não tem cura. Mas conviver com a depressão é possível se você se medica, se você toma suas medicações, se você faz sua terapia, se você faz seu exercício físico. Então eu acho que tem que levar bons exemplos de pessoas que lidam com as condições de maneira correta. Eu não vou levar uma pessoa que se negligencia. Eu já me negligenciei muito ao longo desses 20 anos. Então eu acho que esse, eu criei esquizofrenagem, não é no momento certo. Não, assim como eu neguei fazer o livro há uns anos, não era o momento, porque eu tava em pânico, sabe? Eu tava numa crise, então. Mas eu já tenho um livro escrito que já tá na editora. Então vem aí um outro livro. Vem aí, vem aí. Ele já tá na editora Planeta e só falta editar, tá na ilustração, vai ter ilustração, então tá nessa fase, segunda fase já. Então, e ele está responsável. Essa parte do diagnóstico, ela é muito importante, né? Eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico, minha vida mudou. Eu também penso que às vezes as pessoas, elas têm medo do diagnóstico. Da palavra, né? De saber o que você tem. Só que às vezes saber o que você tem é muito importante pra você saber como lidar com isso, né? E também é importante pra você se sentir parte, né? Porque às vezes você não... Eu não me sentia. Quando me falaram, né? Quando a primeira psiquiatra falou, né? O primeiro diagnóstico que me deram foi a ansiedade depressiva. Tá? Então eu falo, então eu faço parte de um grupo. Eu não sou uma doida, né? Existem pessoas que sentem coisas parecidas, né? Então eu acho que a parte... Isso é muito estranho também. Eu vi, acho que, um meme ou algum texto na internet esses dias. falaram assim, o diagnóstico, ele não vai fazer com que você se transforme na sua doença. E que você sinta todas as coisas da doença. Só vai fazer com que você faça parte de um grupo. E também as pessoas têm medo das palavras, né? Não precisa ter medo, sabe? E você querer não aceitar o... Era o que estava escrito, era isso. Não aceitar o diagnóstico não vai fazer com que você pare de sentir o que você sente. Então tipo, esse processo de negação, não, eu não sou bipolar, não vai fazer com que você deixe de ser bipolar. Ou não, eu não estou em depressão, não vai fazer com que a sua depressão pare, né? Então acho que eu tento pensar que o diagnóstico é uma palavra, é uma hashtag que vai te categorizar num grupo de pessoas que podem te ajudar, porque às vezes tem uma pessoa com mais experiência nesse assunto e você pode consultar e sentir um conforto. É assim que eu penso. E é muito louco também, depois do diagnóstico e depois essa coisa de você achar outras pessoas que vivem a mesma condição que você. Acho que você é a terceira convidada que a gente recebe aqui que tem um diagnóstico de bipolaridade. E é muito louco porque você não é só seu diagnóstico, você tem o seu diagnóstico, mas você também faz outras coisas. A Amanda também tem outras coisas. Sim. A Amanda tem suas preferências, gosta de determinadas coisas, não gosta de determinadas coisas, você tem seu trabalho. Às vezes eu sinto também que as pessoas, elas acham que ela vai se transformar só naquilo. Eu não sou a Andresa que bode, eu sou a Andresa que tem um diagnóstico de bipolar, que gosta de tocar trompete, que às vezes gosta de jogar futebol, tem outras coisas que me fazem, né? O diagnóstico não te limita, né? Sim. Você não vira uma síndrome, né? Bipolar, a partir de agora eu choro e dou risada pra tudo e é isso, eu sou coringa. Não é isso. Né? A gente é muita coisa, é só uma condição, igual diabetes. A pessoa vira isso, não posso consumir açúcar, não trabalho. A vida é isso. Não é isso, sabe? É só, somos um organismo e dá pra ter um trabalho, dá pra ter amigos e namorar e ter o que você quer. E a tendência e o objetivo é que você tenha, de fato, né? Que você consiga se tratar e fazer todas as coisas pra que você consiga, de fato, ter o seu diagnóstico, mas viver a sua vida normalmente com isso, né? Acho que até o papel social aí do esquizofrenóides, ele tem a ver com isso, né? Tipo, garantir. Você consegue e tá tudo bem e é isso. É isso, não muda nada, sabe? Não muda nada. Você só vai ter que tomar algumas medicações, às vezes não vai precisar, você vai ter que fazer terapia. A terapia seria interessante se você nem precisa ter diagnóstico pra fazer terapia, seria muito legal se todo mundo pudesse fazer terapia e se fosse acessível pra todo mundo. E eu acho que é responsabilidade, né? É auto-responsabilidade você cuidar de si e pensar que o seu cérebro é um... Assim como você cuida do seu corpo e, sei lá, você malha, corre, pensa que o seu cérebro também é uma coisa que você precisa cuidar. Cuidar. Mas ele é mais complexo, porque não existe um exame que você faz uma ressonância e você vê o que tá... Ah, essa partezinha aqui tá ruim, vamos fazer uma injeção aqui. Não existe isso, então... Porque é uma coisa muito nebulosa, né? Tá faltando endorfina. É, então a gente passa... Eu tava falando com a Andresa, né? Tipo, eu passo alguns anos sem saber. Eu demorei alguns anos pra entender. Quer dizer, o médico demorou alguns anos pra entender que eu sou bipolar. Porque eu passei anos em depressão. Porque a mim... O meu transtorno bipolar é tipo 2. O tipo 2 não é aquela pessoa que acha que é o Superman, que é tipo o Kanye West, né? Que ele passa a grande parte do tempo num período de mania que ele acha que ele pode ser o presidente, que isso é uma característica da doença também. Mas esses períodos, pra mim, eles são menores. Então parece só que eu tô feliz. E os meus... Os meus períodos são mais depressivos. E eles acontecem num período muito mais longo. Então, quando eu fico feliz em mania, parece só que sou uma pessoa animada. Mas é um problema também pra quem é bipolar, né? Que você começa a ficar mais verborrágico, se acha genial, ou fica muito ativo, ou sei lá, tem ideias malucas. Tipo, vamos pra praia agora. Sabe? É um problema também. As pessoas não acham que só a depressão é um problema. Mas também a euforia pode ser um problema também. Você tem um background de rádio aí, né? Você trabalhou por muito tempo no rádio e aí você veio pro podcast. Você tem o seu podcast. Como que foi essa transição, assim? Você sente que rolou uma transição? Ou que a experiência com o rádio te ajudou a entender o podcast como mídia? Eu acho que... Eu acho que... Na verdade, eu não sei. Eu acho que talvez me ajudou. O rádio é uma coisa que você não pode deixar nenhum espaço, né? Então, enquanto uma pessoa tá falando, você já tem que ter um gancho pra que não fique um branco. Porque a pessoa vai mudar de rádio. Então, isso deixa... E eu sou ansiosa. Então, eu já... Eu nunca deixo buraco na minha cabeça, né? Então, eu acho que isso ajuda um pouco. Eu acho que o que me ajudou é que eu não sou muito editada. Porque como eu penso já muito além, eu não preciso de muito corte, assim. Só se eu falar um absurdo total, daí eu peço pra cortar. Não sei o que edito, mas só se eu falar um absurdo total, assim. Mas eu acho que o que o rádio me deu foi isso. De não deixar branco e tentar ter uma conversa... Não deixar a bola, a peteca. Não deixar a peteca cair, sabe? Sempre manter o negócio aqui. Manter uma constância, assim. Eu gosto muito de rádio. Eu fico muito feliz, assim. Porque eu sempre achei que eu tinha nascido na época errada, né? Porque eu gosto de rádio e nasci na decadência do rádio, né? E com o boom do podcast, me deu uma coisa. Puxa, eu posso viver da coisa que eu sempre sonhei, que é a fala, né? Que é a coisa que eu sei mais fazer na vida falar. Então, eu sempre me senti levemente frustrada. Falar, puxa, eu acho que o rádio nunca vai ser o hype, né? Do momento que já passou o hype, né? E com o hype do podcast, eu posso viver na crista da onda. É assim que eu sinto neste momento. Mamão com açúcar. Exato. Serelepe. Serelepe. Serelepe, Amanda. Amanda, ainda falando do podcast, você já tocou num assunto que foi muito difícil pra você? Algum tema que foi muito difícil pra você no podcast? Eu acho que o tema mais difícil foi um episódio que eu recebo a Dani Taranha, que a gente fala das nossas tentativas de suicídio. Então, é difícil, né? Reviver essas emoções, né? Porque são coisas que a gente, eu pelo menos, imagino que ela também, a gente não fala disso, né? De uma maneira cronológica. E também não fala isso, não fala disso diariamente. Oi, tudo bem, eu sou a Amanda, já tentei me matar. Mas eu acho que foi importante, eu recebo feedbacks desse episódio até hoje, então, acho que foi também uma coisa pra me libertar. Mas eu acho que é difícil falar em primeira pessoa, né? E quando eu recebo as pessoas, eu tento perguntar, né? Tipo assim, sobre o que você não quer falar. Na verdade, quando eu recebo a pessoa, eu falo sobre o que você quer falar, né? Então, se eu te chamo, eu falo, tá, você é border, tá, qual abordagem? Ah, eu quero essa abordagem. Porque eu acho que tem milhões de abordagens, né? Tem milhões de subtemas, né? Além do título original. Então, eu acho que é importante deixar o convidado à vontade. Então, como eu já senti que pode ser... Eu tento não ser invasiva, assim. Se estiver indo pra um lugar mais triste, eu percebo... Eu não continuo, assim. Eu não quero que seja um programa triste. Não é um programa triste, assim. Tem algumas coisas, assim, que eu acho que são gatilho. E eu coloco no título. Mas eu evito muito, assim. Evito muito tratar em temas delicados. Mas Setembro Amarelo, assim, né? Que acaba por falar em suicídio, assim, mais diretamente. Mas eu tento não... Não fazer um programa pesado, assim. E eu acho que, assim, o meu jeito de falar, ele é... Apesar de ser... O tema ser pesado, eu acho que eu sou meio irônica, sarcástica. Então, eu sempre vou levar pra uma brincadeira boba. Então, eu não quero ninguém se sentindo mal. Daí, às vezes, eu recebo uma mensagem. Nossa, isso me fez mal, não sei o quê. Daí, eu respondo. Eu falo, poxa, a gente tem que entender que... Você não precisa ouvir esse episódio se te faz mal. Não é obrigatório. Suicídio é sempre uma questão na sociedade. Eu lembro de uma vez falar pro meu psiquiatra, assim. Eu sempre falo isso pro meu psiquiatra. Eu sempre falo isso pros meus amigos. Eu já tentei suicídio também. E hoje eu sinto que, às vezes, em algum momento da minha vida, eu sinto muita vontade de morrer. Mas isso não significa que eu vou me matar. Mas, às vezes, eu olho pra mim e falo assim, nossa, eu queria tanto morrer. E aí, hoje, eles já não se materializam em mais nada. Existe aquela vontade de morrer. E aí, ela só tá lá e tá tudo bem. E é uma forma que eu lido. Mas as pessoas ficam... Eu lembro que a primeira vez que eu falei isso pros meus amigos, eles ficaram muito assustados. Como assim você quer morrer? A vida é tão incrível. E aí, as pessoas têm muitas questões com a morte e o desejo de morrer das pessoas. Eu não sei se a gente deveria naturalizar que algumas pessoas não querem viver. Eu não sei como é que a gente lida com essa discussão. Mas eu acho muito ruim as pessoas impedirem que as pessoas possam falar sobre o desejo delas de não quererem viver. É difícil. É difícil porque eu tenho 35 anos e eu passei grande parte da minha vida pensando em morrer diariamente. E eu achava que todas as pessoas achavam isso. Mas eu acho que é um sintoma das nossas condições, sabe? E esse pensamento, hoje, ele não existe na minha cabeça, sabe? E, sei lá, eu passei 25 anos pensando nisso. Passei 25 anos pensando nisso. Eu acho que é possível, sim. Não acho que eu esteja curada, nada. Porque até a minha condição, ela é genética também. Mas é possível com as ferramentas terapêuticas e com as medicações corretas. E você não se negligenciando, você eliminar esse pensamento. Porque ele, hoje, não existe. Mas eu lembro que quando eu estudava, quando Orkut surgia, eu lembro que daí, tipo, todo mundo, as escolas, né? Eu estudei em muitas escolas. Começavam a se encontrar, né? Se encontrava virtualmente e falavam, Ai, você é a mandinha que chorava todo dia? Eu era essa pessoa, sabe? Eu chorava todos os dias. Eu lembro que eu tinha uma piada super engraçada, que eu achava engraçada na época. Ai, por que você chora todo dia? Eu falava, porque eu tenho câncer, sabe? Essas coisas. Daí, porque eu era muito deprê. E daí, sei lá, professora de literatura falava, O que vocês querem do seu futuro? Daí eu falava, a morte, sabe? Pra mim, isso era tudo muito normalizado. E todo mundo achava que eu era muito estranha. Muito estranha, muito estranha. Daí eu falo que eu inventei o emo no Brasil. Eu que trouxe o emo pro Brasil. Mas aquilo era legítimo. Eu queria afastar as pessoas. E eu queria que elas me ajudassem também, sabe? Era um pedido de ajuda, sabe? Poxa, eu tava chorando o tempo todo. Eu nem sabia porque eu tava chorando o tempo todo, sabe? Era uma coisa orgânica. E às vezes eu chorava. E eu já tava rindo e tava saindo lágrima. E daí eu tentava explicar pras pessoas. Não, eu já tô me sentindo bem. Mas a lágrima tava lá, eu escorrendo. Eu chorava. Chorava, sabe? Lágrima gorda. Que sai um puta choro bonito. E eu chorava demais. E quando eu percebi que eu negligenciava o meu tratamento, até quando eu achava que eu tava me tratando corretamente, foi quando... Porque assim, eu sempre trabalhei com criatividade. E o que eu associava, a minha ansiedade, essa minha rapidez de raciocínio, a ansiedade. E sim, tem a ver. Mas eu tinha medo. Se eu tomasse toda a medicação na quantidade certa, eu ia perder isso. Porque botam na nossa cabeça que a pessoa medicada, ela é uma lesada, uma tonta e uma boba. Daí eu falava, não, eu não vou tomar o remédio da maneira certa. E eu não sei porquê, em algum momento, eu comecei a me tratar certa. E eu percebi que eu não perdi nada disso. E daí eu comecei a ouvir e falei, nossa, a vida é legal. E eu consigo pensar. E eu não sou lesada. E eu não tô pensando mais em morte diariamente. E eu perdi alguns anos achando que eu teria que... Pra eu ter essa rapidez de raciocínio, eu teria que ter esse ônus de pensar em morte diariamente. Então, não me arrependo, porque eu acho que isso é um processo de crescimento, faz parte da minha construção. Eu me considero uma pessoa legal hoje, mas eu acho que faz parte disso, da pessoa que eu me tornei. Mas eu acho que se eu fosse dar um conselho pra quem tá ouvindo e que tem medo de se tratar direito, cara, não se negligencia, porque a vida pode ser legal, sabe? E eu nem sou aquelas pessoas que acham a vida o maior barato, que curte a valer. Eu sou ok. Mas quando eu percebi que a vida podia ser legal, como a pessoa que toma insulina do jeito certo, eu tomo minhas medicações, eu tomo um antidepressivo, dois reguladores de humor e um remédio pra ansiedade. E da maneira certa, poxa, eu não sou desregulada. Se tiver algum problema ou alguma coisa, sei lá, uma situação nova, eu vou ter alguma crise de ansiedade, ou algum problema com euforia, ou alguma coisa com depressão, eu vou saber dele lidar de alguma forma, porque eu tenho bastante tempo de terapia. e o pensamento, ele sumiu. E esse pensamento, quando ele some, é muito estranho, porque eu achava que fazia parte da minha personalidade. E não é, não faz parte da nossa personalidade, sabe? Não faz. Eu não sou emo. Eu estive emo há alguns anos. Mas eu sinto bastante isso também. Pra mim, o pensamento suicida, e não necessariamente suicida, mas esse pensamento de putz, queria morrer, ele, com o passar dos anos, ele se tornou muito sintoma, porque eu passei muitos anos também nessa ideiação, e numa parada mais de ação, né? Tipo, no começo você tá ali, pô, que merda a vida, depois você tá no, pô, queria morrer, depois você começa realmente a planejar um suicídio. E isso é quando a parada tá no auge ali, né? Até você, de fato, tentar. E aí, pô, tive algumas tentativas, e aí foi, aos poucos, né? Melhorando. E quando eu fui melhorando, quando eu estive em um momento de... Deixar de pensar isso, pô, me tratando, e ficando bem, eu coloquei muito de meta, eu não quero nunca mais sentir isso. E não é assim que funciona, né? A gente tem recaídas, as coisas, elas... O progresso, ele não é linear. Então, sempre que vem esse pensamento, já tô, opa, isso é um sintoma, preciso me tratar direito pra que isso não aconteça, né? As primeiras crises, elas são terríveis, mas quando a gente entende o processo, você sabe o caminho, né? Que nem, sei lá, cair de skate, a primeira vez vai ser horrível, mas depois você sabe. Lidar com qualquer doença, né? Igual você falou, insulina, pô, uma pessoa que é diabética, ela sabe o que é ter uma crise de diabetes, ela sabe o que ela vai fazer, que vai desencadear essa crise nela, ela sabe o que ela vai fazer quando... Pra se recuperar dessa crise, ela sabe o percurso ali, e a ideia é evitar. Mas quando você não consegue evitar, você consegue ali saber o caminho pra você voltar ao normal, né? Eu acho que dá pra fazer esse paralelo. É, muita gente... Eu recebo muita mensagem, né? Daí, uma pergunta muito recorrente é, Amanda, eu tô numa... Eu tava numa crise, agora eu melhorei. Vai voltar? Eu falo. Infelizmente, vai. Mas... Você se tratou, você tá se tratando, você tá na terapia, então vai ser muito mais fácil. E daí vai voltar de novo. Não sei se vai demorar um ano, dois, dois meses, três meses, ao longo da sua vida. Vai acontecer uma outra coisa que vai ser um gatilho. Eu nem gosto da palavra gatilho. Vai acontecer várias coisas. E a vida é assim, né? Tipo, as coisas acontecem. Tipo, pode ter acontecido alguma coisa, sei lá, celular, recebe uma mensagem terrível, aconteceu alguma coisa. Foi uma pandemia, né? E como é que a gente lida? Que nem a Andressa tava falando, que ela morava no centro e ela nem sabia, né? Como era morar no centro, porque ela vivia trabalhando, daí vivia no bar, etc. E quando teve a pandemia, ela se deu conta como que era morar no centro. Eu também sou traumatizada de morar no centro, porque eu sou uma pessoa muito sossegada e essa energia caótica me fazia mal. Então, aquele lugar, aquele tipo de moradia, pra mim, não fazia bem. Então, você tem que entender também as coisas, suas características. Ah, é legal morar no centro, perto da Roosevelt. É legal. Assim, eu tô falando uma coisa muito pra São Paulo, né? Mas é legal, assim, porque os jovens, eu adoro falar jovens, qualquer balacerelete. É legal, é legal, mas é pra você. Você tem que saber o que é pra você, né? Amanda, é legal pra você morar sozinha? Não, pra mim não foi legal. Foi quando eu tentei me matar duas vezes na mesma semana. Não foi porque eu morava sozinha, mas aquilo teve uma parcela de responsabilidade. O ambiente, o tipo de pessoa que eu andava, etc. E também, como eu tava me tratando, se eu tava tomando remédio, eu tava fazendo terapia? Não. Como é que tava o meu trabalho nessa época? Então, tem muitas coisas desencadeadoras. Então, você tem que se impor limites. É claro que a gente não tem a sorte, nem o privilégio de falar assim, vou largar meu emprego, vou largar minha família. Que nem agora viralizou, né? Aquela menina do... Poxa. Você viu a menina? Eu vou vender a cura. Isso. Essa menina... E eu queria vender a cura. A gente não é essa menina, né? Que vende o pijama e depois ela vende o reiki. A gente não tem essa oportunidade de empreender, né? A gente precisa, né? Pagar o aluguel e etc. Então, a gente... Mas, existem coisas que a gente pode abdicar. E dessas coisas que a gente pode abdicar, existem coisas que a gente pode fazer por nós mesmos. Tipo, beleza, eu tenho a sorte de conseguir um bom psiquiatra. O que eu posso fazer por mim? ir lá mensalmente ou a cada dois meses e tomar os remédios de direito, né? A gente fala muito mal das coisas públicas, mas, pra quem não sabe, o CAPS, ele funciona. Pelo menos aqui em São Paulo, em Grandes Centros, eu recebo mensagens de todo o Brasil das pessoas que falam que eventualmente na cidade deles não tem atendimento, não tem psicólogo na cidade. Eu recebi mensagem assim. na minha cidade não tem psiquiatra, não tem psicólogo. Mas agora existe pra você fazer online e o Anvisa, Anvisa, não sei qual que é o órgão regulador. Telemedicina. A telemedicina. Existem, tem o mapa da saúde mental que é um lugar onde você encontra profissionais de saúde mental que vão te atender de graça. Então, se você tiver a sorte e o privilégio de ter uma internet razoável, você consegue atender um cara de um estado que se voluntaria pra atender pessoas de todo o Brasil, pode te atender. Então, existem meios, sim. E o SUS também pode te... O CAPS também, ele te ajuda. Outro dia, eu fui tomar a vacina da gripe num posto de saúde de perto da minha casa e eu não sabia. Eu já peguei muito remédio no SUS também. As medicações, você pode pegar também no SUS. Então, você fala, putz, não tem a medicação. Não tem todas as medicações no SUS, assim. Mas você, tipo, se você falar pro seu médico, ele vai falar assim, ah, poxa, mas eu não tenho dinheiro. Então, ele pode ir na lista das medicações que tem no SUS e ele pode passar a lista do SUS. e nesse dia que eu fui tomar a vacina da gripe, eu não sabia. Mas o SUS, ele dá fraldas descartáveis. Então, tem coisas que a gente sabe, que a gente não sabe. Então, a gente tem que falar que as coisas funcionam. Então, sim. Então, se você precisa de fraldas descartáveis, o posto de saúde dá. Se você precisa de medicação psiquiátrica, o posto de saúde dá. Se você precisa de atendimento psiquiátrico de emergência, o CAPS, ele existe, tá? E pronto-socorro de hospitais também. Exatamente. Eu já passei muito em pronto-socorro. Incrível. Vocês já passaram? Como que foi a experiência? Esses dias eu tive uma crise que eu achei que eu ia ter que ir pra um pronto-socorro, mas eu já ouvi muito relato de meninas contando que elas foram muito mal atendidas. Tipo assim, você ter uma crise suicida e você ser muito rechaçado pela galera do hospital, tipo, te punindo. Ah, e as minhas foram ótimas. Aquelas, eu amo que a gente tá dando check-list. Já tentou suicídio o check-list? Mandar comigo tem só assim. Passei minha amiga só até que você possa se roler. Toma medicação? Sim. Então, as minhas foram ótimas. Todas as vezes que eu tive crise eu fui pro hospital da Lapa, que inclusive foi o primeiro lugar onde eu ouvi a primeira vez a palavra borderline. E aí, enfim, sempre foi bem tratada. E depois, posto de saúde, passei muito em postos de saúde. Teve um momento na minha vida que eu fui muito pobre, muito, muito, muito pobre. E eu lembro que... Aliás, boa parte da minha vida eu fui muito pobre. Eu lembro que eu tava na faculdade, eu não tava conseguindo passar no psicólogo da faculdade, que também tem essa opção, né? Exatamente. De atendimento na universidade. Além disso, eu passava no psiquiatra do posto, assim. Eu morava lá na São Remo, que é a favela que tem do lado da USP. E aí, eu passava no psiquiatra, é ótimo, assim. Passava de uma vez por mês e pegava os remédios também no posto. E foi incrível. As minhas experiências com a parte de saúde mental no SUS sempre foram ótimas. Bom, eu lembro quando eu morava no Capão, assim, a minha família sempre foi muito católica, né? Então, o que eu tenho memória, as minhas primeiras crises de ansiedade foram com cinco anos. provavelmente aconteceram antes, mas eu não tenho memória. Então, eu senti uma tacardia, minha mãe me levou no cardiologista. Então, eu fiz eletrocardiograma, não deu nada. Então, eu passei, tipo, era muito assustada. Passei anos da minha vida muito mal. E daí, com 15 anos, tive uma crise aguda. E daí, minha mãe começou a... Não, nesse meio tempo, tipo, dos cinco até 15, e minha mãe me levava do padre, no pastor, qualquer coisa, né? Porque me dava água benzida, me dava negócio de quebrante, arruda. Daí, pegava... Tinha um negócio que minha mãe dava, que era muito bom. Se alguém recebeu essa simpatia, por favor, gente, me explica a lógica, que eu não sei. Que é assim, ela esquentava uma água. Não, não esquentava água, não. Tinha água. Não, era chá de hortelã. Daí, ela pegava um garfo, ela esquentava... Eu sei. Sério? Não, eu sei do que você tá falando aí, mas o que funciona, eu não sei não, mas eu lembrei agora do garfo esquenta o garfo. Esquenta o garfo, daí o garfo fica vermelho, daí você faz cruz assim, tch, 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 daí faz assim, tch, e daí eu não sei o que faz, e daí você toma essa água aí, que fica coisada e boa, mágica. Não sei o que significa. Um chazinho de garfo. Então, você que é a galera da ruda aí, quiser puder, um chazinho de hortelã com o garfo. Pelo que chá de fita, né? Alguém aqui já tomou chá de fita? Você aí, ouvinte, já tomou chá de fita? Eu me abstenho dessa resposta. Daí tomava isso, daí minha mãe também me dava água com açúcar também, não resolve nada. E daí beleza. O padre já foi na minha casa duas vezes, me deu extrema unção, porque achou que eu ia morrer mesmo, fui lá, a hóstia, pá, nada. E daí fui em pastor, fui em centro. Tomou passe espírita? Opa! Várias aquelas águas cristalizadas, não lembro o nome. Mas e tudo. É, candomblé, eu lembro que tinha um santo assim, era muito legal. E daí, todo mundo falava que eu era diferente, assustada, medrosa. Daí tinha um que era de, eu não lembro qual que era, um negócio pra saber o tamanho do quebrante que você tinha. Eles pegavam uma fita assim, mediam o braço, daí mediam o outro. Daí um braço tinha um tamanho daqui, aqui, e o outro braço tinha uma diferença dessa, era mágico assim, era uma fita vermelha, não sei. Daí amarrava umas fitas vermelhas em mim, nada, 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 nada. Daí veio a adolescência, não sei o que, cagou, a pessoa ficou pior. E daí minha mãe, adolescência é um momento, é um momento, se eu pudesse, eu pulava. E daí, minha mãe falou, meu, era diferente, sempre fui muito diferente de todo mundo. Eu não dormia fora de casa, porque eu tinha medo de morrer. Eu tomava banho sozinha, porque eu achava que eu ia morrer no banho. Eu era muito estranha. E daí, a minha mãe começou a procurar ajuda médica, graças a Deus. A minha família é muito humilde. Tipo, a minha mãe trabalhava na fábrica da Avon, e meu pai, ele trabalhou na Monarque, não é o Monarque do podcast. É o Monarque de bicicleta, e ele tinha um boteco, eu sei, pô, dose de pinga, porque eu aprendi isso com meu pai. Enchi a laje com meu pai, olha a minha vida. Super legal. E daí, eu, daí eu tava muito mal nessa crise, com 15 anos, né, tipo, ele, daí minha mãe me levou numa psicóloga, e eu passei um ano mentindo pra psicóloga, porque eu queria a alta, né, só que não deu, né, porque eu tava mentindo, tava depressão. Daí, um dia eu falei, mãe, não quero mais ir na psicóloga, fala lá pra ela. Ah, não, eu voltei, volta. antes de ir pra essa psicóloga, minha mãe tava procurando psicóloga grátis, né, e daí, na minha região, estádio Tapicilica, Capão Redondo, não tinha, perto. A gente conseguiu em Pinheiros. Nossa. Só que naquela época, não tinha. Isso é anos 90, né? Final do ano 90, começo do ano 2000. Imagina, ir pra Pinheiros, nossa. não existia nem o Terminal Capelinha, tá? Tinha que pegar Santo Amaro, tinha que pegar uns 3, 4 ônibus. Era um rolê muito, não existia metrô, não existia metrô. E, até hoje, uma coisa que se aprende, quando você nasce na periferia, pelo menos a minha mãe me ensinou, tem metrô perto da sua casa, você é boy. Isso eu aprendi na minha vida. E, e daí, beleza, era muito difícil, porque eu tinha que acordar muito cedo, pra ir pra Pinheiros, e eu tinha escola uma da tarde. E daí, chegava lá, triagem, não sei o que, não sei o que lá, a médica, a psicóloga, não demorava, né? E, então, eu fui atendida umas duas vezes, assim. Daí, a minha mãe conseguiu, no plano de saúde da empresa dela, minha mãe conseguiu, é, psicóloga. Daí, eu passei um ano, é, mentindo pra psicóloga, e chorando, chorava muito. Só que era a minha tarde, com a gênia da psicóloga. Falei, eu vou inventar que eu tenho uma vida social, que eu tenho um namorado, e que eu sou feliz. E daí, ela vai me dar alta. Daí, eu chegava lá, só chorava. E mentia, copiosamente, vivia o mundo na fantasia. Daí, um dia, eu falei, mãe, eu não quero ir mais na psicóloga. Mas, vai lá e avisa ela. E a psicóloga fala, toda semana, eu quero que a sua mãe venha aqui, eu quero que a sua mãe venha aqui. E quando a sua psicóloga fala, eu quero que a sua mãe venha aqui, é que o negócio tá brabo. Por quê? Gente, se você não vai no psicólogo, se você não vai no psicólogo, quer ir, mas tem medo que contar pra sua mãe, eles não vão contar pra sua mãe. Eles vão contar pra sua mãe, se você permitir, e se a coisa estiver muito feia. Tem esse, essa parada no código da psicologia, de que só se você estiver tentando contar pra sua própria vida, é uma parada assim, né? Daí, eu falei, mãe, não quero ir. Exatamente um ano. Daí, chego lá, minha mãe foi e falou, olha, glória a Deus nas alturas que a senhora veio aqui, porque a Amanda, ela tá em depressão profunda, eu não conheço ela, ela somente, e eu tenho medo, era na Vila Mariana, e também eu tinha que pegar, daí já tinha o terminal Capelinha, eu tinha que pegar o terminal Capelinha, pegar um ônibus até o Capelinha, do Capelinha, eu pegava o metrô Vila Mariana, e descia na Bors Lagoa. Não, na cena Madureira, na cena Madureira, a consultória na Bors Lagoa. Isso é longe, tá bom, gente? E daí, eu, daí ela falou, eu tenho medo que a Amanda pegue um ônibus aqui e se mate, ou qualquer outra coisa, porque eu não conheço ela, e ela, ela tem uma depressão profunda, ela precisa ir de um psiquiatra. Daí, minha mãe chegou em casa, falou, Amanda, você tem depressão profunda, e você tem que ir no psiquiatra. aí começou a minha jornada com a, propriamente dita assim, com a saúde mental, que começamos a me tratar, eu comecei a me tratar, e foi aí que eu descobri, daí fui numa psiquiatra muito legal, que me explicou, mais ou menos, como que funcionava, tudo, e tô aí até hoje. Eu lembro uma coisa, que isso vai me fazer, me sentir muito serelepe, e antiga, eu lembro que era uma época, era começo dos anos 2000, e tava, tava na moda, a questão do genoma, era um negócio muito novo, muito moderno, e daí eu falei, mas doutora, eu vou ter que, é, tomar remédio pra sempre? E ela já tava entendendo, mais ou menos, que eu era ali, uma coisa meio pro bipolar, uma coisa meio pro genético, ela falou assim, olha, o genoma, ele tá sendo, começou a ser decodificado agora, quem sabe no futuro, vai existir um remédio, que faça você, que faça, que você se cure, mas por enquanto, você vai ter que tomar, pro resto da vida. E essa é a minha história. Muito bom, muito bom. Você falou de setembro amarelo, né? Sim. Como é que você, como é que você, 20 anos, né, que você tá aí, de tratamento, como é que você olha aí, o setembro amarelo, e as modificações de entendimento, da sociedade, sobre esse grande momento aí, que a gente vai falar, de saúde mental? Acho importante, acho válido, acho que não podemos ignorar, acho que, é que nem você falar que, agora temos outubro rosa, o mês da consciência negra, tipo, a gente tem que se aproveitar disso, mas, eu tô há 20 anos, nessa jornada, né, se só fosse em setembro, que eu fosse me preocupar com isso, eu estaria morta, né, então, a gente tem que, lembrar que é o tempo todo, que não adianta você abrir sua DM, pra ouvir as pessoas, no setembro, porque elas sofrem, a altura de abrir a DM, né, tipo, você não é psicólogo, você pode piorar a situação, você também, você também deve, deve ter o seu sofrimento, suas demandas, né, você não tem condições, né, então, a outra, é, então, Andresa, eu quero me matar, ai, me fala como, que eu também quero, rindo de nervosa, eu ia falar uma coisa absurda aqui, mas, deixa pro cortes, é, então, eu acho que, eu acho válido, porém, eu acho que, saúde mental é saúde, né, gente, então, o mês da insulina, tem que ser o mês do, o ano todo, né, então, o mês da saúde mental é o ano todo, todas as doenças tem que ser olhadas o ano todo, todas as demandas, todas as minorias, todas as, 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 as importâncias devem ser olhadas, mas, eu acho que, é, eu vejo, não vou falar que é uma hipocrisia, mas, eu vejo que, é, é aquilo, não tem o que fazer, né, tipo, é o mercado, o mercado, e também, o mercado, ele, é, ele precisa desse calendário, né, ele precisa desse calendário, ele precisa dessas cores, então, vamos usar esse calendário, pra, agora, outubro também, setembro amarelo, é setembro amarelo, que é suicídio, outubro também, é o mês da saúde, dia 10 de outubro, é o dia da saúde mental, tal, tem vários dias, tem o janeiro branco aí, então, a gente já tem três meses garantido, né, pra pauta, então, vamos pensar assim, né, vamos arrumar outros, outros dias, faltam mais nove meses, pra gente conseguir completar o calendário. Você acha que a iminência do setembro amarelo, dele ter se popularizado nos últimos anos, deu alguma visibilidade pra causa? E que isso foi bom pra gente, de alguma forma? Acho que sim, acho que sim, mas, não sei também que, não sei, eu acho que faz com que pessoas que não olham pro tema, olhem, e pras pessoas que já olham pro tema, se aproveitem disso, pra, pra gerar mais buzz, mas, eu acho que, tem que ter mais, né, eu acho que, é, eu vejo que, eu vejo na TV, o que eles falam sobre o João, não é sério, é isso, não é isso, né, sabe, não é sobre isso, não é um mês, e não tá tudo bem, não tá nada bem, não tá nada bem, a gente tem, a gente precisa de, ser olhado, sabe, porque, a gente tem, eu acho que, uma coisa que parece que fez com que a saúde mental, tenha se tornado um pouco mais, relevante, ou tenha recebido um holofote maior, foi sim a pandemia, porque pessoas, que não tinham contato com o sofrimento, assim, até do meu, círculo social, que pessoas que passaram pela minha vida, mandaram mensagem, falando, nossa, agora eu sei o que você tava falando, quando você sentia crise de ansiedade, sabe, então, é, eu acho que, o sofrimento chegou, numa galera, que não esperava, que de alguma forma, que nem você falou, é mal do século, de alguma forma, ia chegar, porque tem dado que fala, em algum momento da sua vida, desculpa dizer, você vai sentir ansiedade, você vai sentir, vai ter uma depressão, e alguém, ou alguém perto de você, vai ter uma ansiedade, ou uma depressão, então, acelerou um processo, né, e eu me preocupo muito, com, é, essa galera, que tá, que nem, a minha adolescência, a minha infância, ela, ela foi muito conturbada, e, socialmente falando, porque eu não gostava, de, de, de me expor, porque eu sou ansiosa social, então, então, tudo é muito, muito doloroso, muito difícil, então, é, qual o malefício, para uma criança em desenvolvimento, ficar dois anos dentro de casa, sabe, ou uma criança, tipo, as crianças que, se fosse eu, as crianças que estudaram comigo, que não teriam condição, de, 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 de ver uma aula online, que, tipo, um monte de gente que não aprendeu porra nenhuma na escola, e não aprendeu realmente porra nenhuma, ou aquelas crianças que, é, não tiveram a escola para ir comer, sabe, o que que vai acontecer com essas, que essas crianças, com esses adolescentes, sabe, isso, é, qual que vai ser o dano, para a cabeça delas, sabe, qual o dano social, sabe, o dano social, eu, Amanda, gente, tipo, eu até, eu me comunico bem, é, mas eu tive muito problema de socializar, sabe, eu nunca gostei de festa, porque isso sempre foi muito ruim para mim, sabe, eu sempre fiquei muito ansiosa, vomitava, é, eu tinha medo das pessoas, sabe, e, eu aprendi certas habilidades sociais ao longo da minha vida, vida adulta, então eu aprendo muita coisa, sabe, eu não tinha coragem, tipo, eu tinha, até hoje eu tenho alguns medos muito bobocas, mas, boboca foi idiota, é, mas eu tenho, é, eu tinha medo, tipo, de ligar para alguém, ou pedir um favor para uma pessoa, sempre, sempre achando que eu estava incomodando, sabe, e esse sofrimento interno, acho que só uma pessoa que sente isso, é capaz de falar, é, isso é doloroso, porque se você explica isso para uma pessoa que não tem isso, fala assim, é uma boba, né, como assim você não consegue ligar para alguém, tipo, eu não conseguia pedir, falava, mãe, pelo amor de Deus, marca para a mulher a unha para mim, porque eu não consigo, sabe, dói no meu coração, então, imagina, eu lembro de, tipo, fazer coisa na escola, sei lá, é, eu tive até a sorte de, de perceber que os meus professores percebiam que, que eu tinha até uma capacidade intelectual um pouco maior que as outras crianças, mas eles sabiam que aquilo me deixava muito ansiosa, então eles nunca, é, poucas vezes na minha vida eu tive que apresentar um trabalho, porque elas sabiam que isso, eu chorava, eu tremia, eu suava, então eles falavam, não, a mandinha não precisa, então, sabe, contei com, com essa passada de pano ao longo da minha vida, mas, sabe, quantas, quantas pessoas não tem isso, sabe, essa sorte, sabe, e eu acho que, eu não sei o que vai acontecer com, com essas pessoas que perderam dois anos da vida, sabe, e, então, acho que isso do que você falou, do mal do século e tal, eu acho que adianta um processo muito nebuloso, sabe, eu falo muito com profissionais de saúde mental, alguns falam que, por exemplo, ah, tá, muitas mortes, mas, nenhuma criança perdeu 600 mil pessoas, então, pode ser que essa coisa do luto não afete tanto elas, mas, e tem uma história até de pessoas próximas que falaram, ai, o meu filho, sei lá, tinha dois anos quando aconteceu tudo, e daí, sei lá, quando melhorou um pouco, ele desceu no hall do prédio e falou, nossa, uma criança, o que isso representa? É, eu conversei esses dias com um amigo sobre isso, sobre crianças que, olha que, olha que bizarro, eu fiquei assim, mano, não é possível, é, foi até o Forlani, ele tava falando de um casal de amigos que, os filhos, o tempo todo falavam com os pais assim, então, pra eles, a noção de pessoas era assim, e aí, eles encontraram outras crianças, e aí, as crianças são do mesmo tamanho, né, e aí você, elas tavam falando assim, de igual pras outras crianças, porque o tempo todo falando com adultos assim, assim, sabe, e são coisas que nem passam pela nossa cabeça, desse dano da pandemia. Se a gente não conseguia ligar, pedir um favor, ou pedir pra pessoa desligar o ar-condicionado, porque a gente tem sinusite, imagina o que é não ver um igual, sabe? Pois é, eu vi, eu vi algumas histórias assim, mais engraçadinhas, tal, de crianças que, pô, vi o pai sem máscara e ficava puto, sabe, tipo, coloca a máscara aí, criança de dois anos, tal, que sei lá, chegava perto de qualquer coisa, e apertava achando que era álcool gel, e tipo, isso é engraçadinho agora, mas não é não, cara, não é não, tipo, a criança, ela, tá com uma parada enraizada dentro dela, que quando isso vai sair, sabe, quando isso vai parar, o que isso vai resultar? Eu acho que fica no DNA, e fica pra geração, né, porque, você ter medo de encostar nas pessoas, sabe, ter medo de, de encostar em algum lugar, Mas uma coisa eu acho muito legal, porque, tipo assim, vocês eu gosto, então, tipo assim, quando puder cumprimentar, eu vou abraçar vocês, mas, uma coisa eu odiava, sempre odiei, quando tá uma roda de amigo, daí eu gostava só de falar oi pro meu amigo, e daí os outros, eu queria dar um oi genérico, não queria beijar geral. Eu vou super manter o soquinho na mão. Eu também, já sou, tipo assim, abraçar só quem eu gosto de verdade, o, o coisa do soquinho, pra mim, já, é uma vantagem. Já é uma vantagem, eu sou uma pessoa que gosta muito de pegar, então, tô sofrendo muito, muito mesmo. Primeira vez que eu tive, que eu fui pegar transporte público, porque eu também tive o privilégio de ficar o tempo todo trabalhando de casa, foi assustador. Eu saí de dentro do vagão e passei muito mal, foi horrível. Eu, eu, eu juro, eu nunca mais peguei, eu tenho medo. Eu tô com medo. pego nesses últimos tempos e é menos assustador do que parece. Mas daí você chega com o isoform e passa no... Não, não, assim, eu vou de PFF2, né? Mas aí você encosta no cano? Isso que eu tô com medo. Cara, no começo não. No começo eu ia e eu ficava assim, né? No canto, tipo, metrô aqui e eu assim. E assim, né? Tentando não cair. Aí, com o tempo, foi, ah, beleza, né? Vou encostar aqui, passar meu acogê, agora eu tô mais tranquila, agora que tô normalizando a situação. E ninguém ouviu, né? Nenhum ouvinte ouviu o que eu tava falando. Fica aí, A ideia do... Trae esses momentos. Venha pro YouTube, que aí você vai entender a minha mímica aqui. E seja membro. Se você tá ouvindo na sua Spotify, na sua Alexa aí. Para o conteúdo exclusivo, seja membro, isso aí só pros membros, Você viu surfando no metrô aqui. Vamos, vamos, a gente falou bastante, nossa, que bom, que gostoso, sério, eu tô muito feliz. Ah, eu falo muito, né? Não, de falar de saúde mental, cara. Nossa, sério, que bom poder estar num lugar... Eu sei que depois... Você tá seguro pra falar disso, né? Eu sei que depois milhares de pessoas vão assistir o nosso podcast, mas eu fico muito feliz de poder falar da minha condição com vocês, falar, cara, que um dia eu já tentei suicídio, porque nós... Nossa, vocês estão convidadas, por isso que isso é pra nós. Ai, que ótimo. Vamos no ar pra não... Cara, uma coisa que... Ó, já até puxar o convite do convite aqui, aí você termina a sua fala depois, uma coisa que eu gosto muito de falar sobre saúde mental é falar do ponto de vista de alguém que tá melhor, sabe? Eu acho que isso foi uma coisa que eu senti muita falta quando eu tava nos meus piores dias, sabe? Eu pensava que não existia uma perspectiva... Ah, me manda mensagem. Vamos, vamos. Eu pensava que não existia uma... Eu não tinha perspectiva de melhorar, eu pensava, mano, eu vou ficar desse jeito pra sempre, hoje em dia, pô, quando eu vivo a minha vida normal e mesmo quando eu não tô em um contexto de, sei lá, poder ver meus amigos todo dia e tal, eu consigo, pô, assistir uma série, ficar sozinha e ficar bem, isso é uma vitória, sabe? Isso é uma coisa que eu comemoro muito. Então, é uma coisa que eu gosto muito de falar sobre saúde mental. Você falou da ligação, sabe qual foi o primeiro momento que eu falei assim, nossa, que incrível, foi quando eu consegui, que assim, eu tava num relacionamento e aí, é uma característica border, né? Eu fico muito dependente, né? E aí eu tava muito dependente dessa relação e a gente terminou e aí eu falei assim, nossa, eu não vou conseguir viver. Meu, olha a minha, nossa, doía assim, no corpo, tem que fazer a minha mudança. Falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer a minha mudança? Fulano não tá aqui, ele sempre me ajudou. E aí eu lembrei, cara, eu tenho um irmão, tenho o Tácio, eles vão me ajudar, tá tudo bem. E aí eu, aí depois, morando sozinha já, cara, eu não sei botar a prateleira. Tá tudo bem, Andresa, liga pra alguém, paga alguém pra colocar a prateleira. Nossa, minha vida mudou, assim, e parece simples, mas não é simples, dói fazer uma ligação, dói não saber como é que você vai fazer essa coisa, essa parte da sua vida, que pra algumas pessoas é fácil, só que você precisa entender que pra outras pessoas não é fácil. E você precisa ter empatia, você precisa entender que uma coisa, você não tem uma característica, sei lá, você gosta de comer calabresa com chocolate, eu gosto de comer calabresa com chocolate. A maconheira. E é só a característica, cara. Mas chocolate é derretido? Não, então, a pizza você pede, tá mó sério aqui, eu vou lá e solto esse exemplo. Ah não, a pizza é a borda de chocolate, e a pizza é de calabresa. Mas daí você pede, a pizzaria faz isso por você? Sim. Gente. O pizzaiolo pensando, olha lá, eu pedi empatia, olha lá a larinqueira. Olha lá, eu pedi empatia, não julgamento. Ah, empatia. Ganha o quê? Julgamento. Mas vamos trocar de assunto que, enfim, a gente tava falando como é bom, acho que isso que a Evelyn trouxe, isso é incrível, falar numa perspectiva de melhora, de, cara, existe vida após diagnóstico, a vida depois do tombo. Inclusive, Carol, que coragem se expor aí, desse jeito aí, enfim, continuar se expondo, e falar das suas questões psíquicas, do seu tratamento, enfim, é muito bom. Vamos falar de trabalho. Sim. Não tem como, né, te trazer aqui, não falar de pânico. Sim. O que você quer falar? Tava tudo bem recebido pela gata. A gente só não pode falar. A gente só fala de coisas tão boas, de diagnóstico, de saúde mental. Não, passei 15 anos lá, eu tenho que falar. É minha obrigação. Eu acho que, a gente começa então falando, como foi essa experiência? como você chegou pra trabalhar lá, era meio que um sonho assim, você trabalhar nesse programa? Minha filha, olha só. Como que alguém do Capão acaba no pânico? Olha como eu sou antiga. Cerelepe. Chega eu, né, o que acontece? Nervosa, tímida, doidinha, que eu adorava rádio, adorava rádio, ouvia todas as rádios, todos os programas que eu nem sabia sobre o que eles falavam, tipo, desde CBN, a programa de futebol, adorava, sempre, porque eu sempre fui muito sozinha, né, então o rádio sempre foi uma companhia pra mim. E o pânico era, há 15, 20 anos atrás, era um programa de comésia, e, e era a hora, às vezes eu estudava de manhã, às vezes eu estudava tarde, né, mas era do meio-dia às duas, né, e, minha mãe comprou um aparelho de som, daqueles que dava pra gravar a fita. Conversa bem retrô. Exatamente. E daí, eu conseguia, ouvir, né, mais, mais rádios, né, porque era mais fácil de programar as rádios e tal. Então eu tinha toda uma programação, não assistia TV, eu assistia, tipo, as rádios, ouvia as rádios, né, então tinha toda, sei lá, tinha o programa do Zé Luiz, que é o pai da Manu Gavassi, que passava um pouquinho mais cedo, e daí, ia pro pânico, na tarde, até a noite, que ia no programa do Bebe, que é o Chupim, que passa até hoje. E eu ligava em todos esses programas, no fixo, eu ligava, eu sou antiga, e eu ligava, e eu sempre tive uma personalidade assim, tipo, imagina aí uma adolescente, revoltada, depressiva, com muita raiva do mundo, e com raciocínio rápido. Então as pessoas gostavam de mim. Você tinha aquelas tiradas. Tinha umas tiradas. E eu não tinha nada a perder. Eu era revoltadíssimo. E daí eu ligava no programa do futebol também, e daí o pânico, eu liguei uma vez, e tava passando a SPTV, eu tava no mudo na TV, e ouvindo o pânico. Daí tava passando uma coisa do Capão. Daí eu falei, Amanda Capão, de onde você é? Eu já tinha ligado algumas vezes, mas eu nunca tinha falado de onde você é. Falei, Amanda Capão Redondo. Eu lembro que eu te fiz até uma entonação engraçadinha. Amanda Capão Redondo. Daí eles falaram, não, você não é do Capão Redondo. O preconceito, né? Tipo, com essa eloquência, falando bem assim, uma pessoa do Capão Redondo. Daí eu já percebi, né? Daí eu falei, sou do Capão Redondo. Posso provar. E daí, eles falaram, tá bom, beleza, você é do Capão Redondo. Vem aqui na sexta-feira. Daí eu, bom, desliguei. Na sexta-feira eu liguei de novo, porque eu era muito malaca. E no pânico era assim, você... O que é malaca? Malandra. Ah, tá. Gente. Você pensou e você não quis perguntar. Ou você sabia que era malaca. Eu sabia. Eu já tô nessa fase gírias idosas? Tô. Ah, beleza. Sabia uma palavra forte, eu peguei pelo contexto mesmo. Obrigada. E daí, daí eu liguei... Que mosa. Agora não sei que parte que eu tô. Você era muito malaca e ligou na sexta-feira. Daí eu liguei na sexta-feira, que era o jeito que eu marquei, né? Pra ir. Falei, tudo bem? Tudo bem? Ah, manda o Capão Redondo. Por que você não veio? Falei, mas era verdade? Falei, era. Porque eles falavam isso pros outros ouvintes. Eles falavam que era verdade. E também, o Capão Redondo pra Paulista também, né? É um puta rolê. Também não tinha metrô nessa época. Daí tá. Daí eu falei, não, então vem na segunda. Deu, beleza. Cheguei lá na segunda. Eles me viram, tipo, pequenininha. Falei, mano, é você? Eu tinha 16 anos. Era a mesma época que eu tava lá na... Mentindo pra psicóloga. Não, era a época que eu já tava começando a tomar remédio. E daí eu lembro que eles me chamaram pra almoçar. E eu chorei no almoço. E falava assim, meu, pânico é... Eu tenho depressão. O pânico é uma das coisas que me deixa feliz. Não sei o que lá. Desse cara emocionadíssimo. Não sei o que lá. Que gracinha. Foi, foi muito... Muito entrega. Eu sempre fui muito transparente. E daí eu virei meio que uma pessoa, uma integrante. Volante, assim, volátil. Sei lá. Volúvel. E daí o motorista da rádio me buscava na minha escola, que era na estrada da Piscirica. E... Porque eu saía meio-dia. O programa começava meio-dia. Se eu chegasse lá, eu ia chegar a duas horas, né? Se eu pegasse o ônibus. Então eu chegava lá, tipo, meio de quarenta. Daí eu ia lá uma vez por semana, etc. E daí um... Daí fiquei indo um ano. Isso era o segundo ano. Segundo, é. Segundo ano. Daí segundo, terceiro eu ia às vezes. E daí... Quando eu fui pro... Pra fazer faculdade, eu tava numa outra depressão. E daí minha psiquiatra falou assim, Amanda, você tem que fazer alguma coisa da sua vida. Eu falei, eu não quero fazer nada da minha vida. Você vai ter que fazer cursinho. Pra precisar do vestibular. Mas eu não quero fazer vestibular. Eu não quero. Eu não gosto. Eu não tô com vontade. Você vai fazer cursinho. Daí eu entrei no cursinho. Só que eu só entrava nas aulas que eu gostava. E o resto das aulas eu passava chorando. Chorava muito. E daí... O dono da rádio chegou em mim e falou... Eu adoro você. Adoro o que você fala. Eu quero que você trabalhe no meu site. E quero que você escreva um blog. Eu nem tinha computador direito. Daí eu falei... Tá bom. Só que eu não podia ser estagiária. Porque eu não fazia faculdade. Então eu fui contratada. Então tipo, se os estagiários ganhavam 300 reais... Eu fui contratada por 500. E daí eu escrevi o blog e tal. Não tinha nem redes sociais. Eu atualizava umas coisas lá do site. E daí comecei a aprender, né? E daí fazia o pânico. E daí depois eu... Pra precisar do vestibular. Evidentemente não me inscrevi. Porque não me interessava. E fingi pra minha mãe que tinha me inscrito, né? Na Casper. Mentira. Daí no ano seguinte, né? Minha mãe falou... E aí? Daí coisou? Passou? Não me inscrevi, mãe. Daí eu fui... Me inscrevi numa faculdade que o vestibular era mais barato. Na Unisa. Que é a Universidade de Santo Amaro. E daí eu... Na época... Na rádio, né? Eles falaram... Eu tava em dúvida entre rádio e TV e jornalismo. Daí eu falei... O que eu faço, né? Vocês são da área. Rádio e TV ou jornalismo? Eles falaram... Faz jornalismo, né? Porque rádio e TV... Hoje é internet, rádio e TV, né? Faz rádio e TV. Faz jornalismo, né? Porque jornalista você vai ser jornalista. Rádio e TV você vai ser o quê? Rádio e TV exista? Ah, então eu vou ser jornalista. Daí eu fiz a faculdade. Três anos. Daí... As aulas começaram a ficar chatas. Tipo, jornalismo econômico. Algumas coisas que não me interessavam. Comecei a faltar também. E daí não fiz... Comecei... O meu grupo de TCC era... Era sobre um... Copa de 70. Eu não me interessava sobre o assunto. Parei de ir na aula. E daí larguei três anos e meio e não terminei. E daí foi isso. Assim que eu entrei na rádio. Eu era ouvinte chata. E foi... Esse foi o meu primeiro emprego, entende? É... Então... A minha vida inteira eu trabalhei só lá, então... Daí depois eu fiz algumas coisas na TV, etc. Mas eu passei 15 anos na rádio e na TV. Você falou essa coisa do programa de humor, né? Eu gosto muito de rádio também. Eu ouvi muito Pânico e Futebol, CBN, essas coisas. Meu pai que me ensinou a ouvir rádio, também. Meu irmão, a gente gosta muito de ouvir rádio. Talvez eu perdi um pouco essa característica. Acho que foi pro podcast. Mas como que... É que você fala essa coisa do... O Pânico fazia humor. E aí rolou uma transição, né? Rolou. Rolou uma transição pra uma coisa mais lida como política e séria. Que eu também não encaro como séria, né? Mas deu uma guinada. Você foi sentindo essa transformação enquanto você tava na rádio? Sim, porque... A rádio, ela sempre foi de direita. Direita católica, assim. Na Jovem Pan, a AM. Eu nem sei se existe a AM ainda. Mas eles... Acho que todo domingo tem uma missa, sabe? Eles sempre foram muito conservadores. E o Pânico sempre foi uma coisa teoricamente subversiva. E quando começou o YouTube, a transmissão no YouTube, eles perceberam que fazer debate político na época da Dilma impeachment dava uma... Dava uma... Como é que... As pessoas ficavam... Como que eu... Eufóricas, excitadas. É, exatamente. E a audiência subia muito, assim. Então, tipo, ficavam muitas visualizações. E era muito maior do que quando vinha uma artista, sabe? Vinha, sei lá... Pensava que quem poderia... Vocês recebiam muita gente do BBB... Exatamente. Era isso que eu gostava, entende? Capa de Playboy. Era isso, tipo... Falar um besterolzinho bom. É, era isso. E daí começou a vir, assim... Daí, tipo, acabava vindo pessoas que eram a favor do impeachment, não sei o quê. Movimento Vem Pra Rua, não sei o que lá. MBL. E daí começou isso. E eu... Pela minha história, é lógico que eu sou uma pessoa de esquerda. Por quê? Eu estudo em escola pública. Então, sempre teve aquela piada. A Amanda estudou em escola de lata. Sempre teve aquela piada. A Amanda gosta da Marta Suplicy. Eu falava, céu da Marta. Amo a Marta Suplicy. Eu falava, Lula é bonito, sabe? Eu sempre fui isso. Só que essas coisas, elas não ofendiam os ouvintes, sabe? Tipo, não da forma que... Como essa polarização... Quando a polarização começou, Eu virei a inimiga mortal dos ouvintes. Porque, assim, como a rádio inteira era direita, A única parcela mínima de esquerda era eu. Então, eu era a primeira pessoa a receber hate, entendeu? E eram hates muito pesados. Então, logicamente, eu... No final, assim, no final, assim, os dois últimos anos, Os médicos achavam que eu tinha fibromialgia. Porque eu sentia tanta dor, tanta dor, tanta dor. E, tipo, teve uma época que eu paralisei metade da minha cara. E daí, tipo, acharam que era derrame, sabe? E seis meses depois que eu saí do pânico, a dor sumiu, sabe? Era uma consequência. Tem quantidade de estresse. Você tava com a situação ali. E eu chegava, eu ficava... No final, eu faltava no programa, sei lá, três vezes na semana. E ia duas vezes. E dormia à base de remédio. Então, tipo, eu não tinha vida, sabe? E daí, eu... Mas rolava uma perseguição até fora do programa? Tipo, o Galarão, essas redes e tal? Sim. Até hoje. Até hoje, sim. Eu tenho muito filtro de palavra. Mas sempre acaba vazando. Então, até, tipo... Esses dias eu fui no podcast do Bola e do Carioca. Muita gente me pediu desculpa. Eu achei muito engraçado. Assim, muita gente do pânico. Entendeu por que eu... Porque nunca... As pessoas nunca entenderam a minha depressão. Porque sempre falaram, ah, Tarja Preta, Gardenal, não sei o quê. Mas nunca entenderam o que eu tinha. E o que que era piado, o que que era eu. Então, muita gente veio pedir desculpa. Mas muita gente veio falar... Sei lá, outro dia eu recebi uma mensagem. Com certeza, fã do Pânico. Tipo, só te... Isso foi ontem, eu acho. Só te comem por dó. Você é muito feia. Eu ainda recebo esse tipo de carinho. E... Mas eu... Hoje não me abala. Porque não é uma coisa que vem... Antes, pensa que isso era, tipo, 500 por dia. Hoje é um a cada cinco dias, sabe? Mas eu recebo hate, sim. No Twitter, eu sei que... É que como tem muito filtro de palavra, eu não chego até a mim. Mas às vezes alguém fala, Nossa, como é que você aguenta? Porque tá filtrado já, então eu não sei. Você não vê. Não chega. E teve aquela situação, né? Que sua com aquele rapaz. Você pode falar o nome dele? Claro. O Biel. Sim. E... Quando a gente lê a matéria... Porque eu fui ler a matéria. Parece que foi... Parece que você saiu por conta dessa situação. Mas o relato que você traz aqui, de que, enfim, você tava sofrendo hate. Você era a primeira linha. Quando você me conta essa história, parece muito que você é uma das primeiras pessoas que sentiu essa polarização. Porque você tava, literalmente... Eu tava num lugar, assim... No centro. No centro. No primeiro... Sabe? A primeira chama da guerra no Brasil. Cara, eu vi tanta coisa ali. É que é tipo assim... Eu tenho uma coisa que... É uma memória péssima. Mas eu vi tanta coisa absurda. Eu ouvi tanta coisa absurda. Que, tipo... Se eu escrevesse um livro, todo mundo ia falar... Nem fuder. É que eu esqueço e abstraio. Mas... E o negócio do Biel. O que aconteceu, exatamente... É... Eu já queria sair... É que, assim... O Bola... Quando o Bola... O Bola, um ano antes, ele tinha saído. Um ano antes, não. Nas férias do ano anterior. E o Bola, quando ele saiu... Ele me... Isso me desestabilizou muito. Porque o Bola, pra mim, era o pânico. Sabe? Que... Desde quando eu era adolescente, eu ouvia. E eu sentei do lado do Bola 15 anos. Sabe? Então... Aquilo, pra mim... Eu chorei muito. Sabe? E... E foi um pedaço de mim que foi embora. E daí... Você ainda tem amizade com o Bola? Tenho. Amo. Amo. Grande pessoa. Sinto falta. E... E daí, quando ele... Ele saiu nas férias. Daí eu falei assim... Cara, Bola saiu nas férias. Nas férias sem alarde. Quando não for nas férias do ano que vem, eu vou sair sem alarde. Não quero. Não quero causar nada. Porque, tipo... Cara, foi onde eu comecei. O Emílio viu o potencial em mim, enquanto profissional. Sabe? Eu tenho gratidão. Sabe? Até tem um episódio que eu gravei com o Ronald Rios, do Pura Neurose. Que é por que a gente passa pano pro Emílio e Surita. Sabe? Porque o Ronald também, ele tem uma história parecida. Ele viu o potencial na gente. Sabe? Enquanto... Não... Ele viu o emprego pra gente. Ele viu que a gente, de onde a gente veio, a gente podia ser alguma coisa. Sabe? Então, a gente... É claro que a gente não concorda com tudo que ele fala. E eu nem quero saber o que ele fala. Sabe? Mas chega na gente porque as pessoas marcam a gente, né? Então, eu falo, puta que merda. Enfim. Daí, eu queria sair sem alarde. Só que daí o que aconteceu? Um dia foi... Acho... Eu não lembro o dia. Mas tá na internet, quem quiser pesquisar. Foi ou a Samia do pessoal ou a Isapena. O que aconteceu? É... Eu acho que... Não lembro. Acho que foi a Isapena. E daí ela falou alguma coisa do Fernando Holliday. E daí a produtora do programa falou assim... Vamos ligar para o Fernando Holliday para dar o direito de resposta. Daí eu fiquei puta. Eu já tava puta há meses. Falei, eu não trabalho na assessoria do MBL. Quando o Holliday vem aqui e fala mal dos outros, a gente não dá direito de resposta. Eu não concordo. E daí ligaram para ele. E daí, nesse dia, eu levanto. E tem até... Tem um vídeo no YouTube. Eu levanto, tipo, meio chorando para o Emílio. Fala, eu não reconheço você. Você mudou. É... Tipo... Foi tipo... Esse dia, para mim, foi o dia que eu saí do pânico. Não é o dia do Biel. Você mudou. Tá? E eu choro. Tipo... É... O que aconteceu com esse programa? O que aconteceu com vocês? Sabe? Tipo... A gente... Eu sempre fui a do contra. Eu nunca fui parecida com eles. Sabe? Mas eu sempre aguentei tudo. E eles sempre aguentaram as minhas coisas. Tem problema ao respeito ali, né? Exato. O mínimo. E daí... E daí eu falei... Cara, isso não faz sentido. E daí, beleza. Daí, fiquei muito mal. Chorei. Eu tinha uma gravação na One RPM. Que eu trabalhava com eles. E eu falei... Liguei e falei... Cara, eu não consigo. Eu tô chorando copiosamente. Eu não consigo fazer nada. Eu não consigo. Por favor, desculpa. Eu não vou trabalhar. Tá. Sexta-feira, faltei. Não. Daí... É. Sexta-feira, quem era o convidado? Não lembro quem era o convidado. Não fui. Segunda-feira, veio o e-mail. Veio da Havan. Falei... Não vou nem fudendo. Não fui. Terça-feira, já tava melhor, né? Eu não recebi o e-mail da pauta. Cheguei lá. É o Biel. Eu falei... Mano, vocês tão brincando comigo. Vocês tão dando espaço pra essa pessoa. Era o Biel depois dele ter feito qual das merdas? A última que era que ele... Quando ele voltou pro Brasil... Ele tava meio com um B.O. de agressão. Uma coisa assim. Isso. Porque teve uma série, né? A última foi da Fazenda, não foi? Não, foi antes da Fazenda. Foi antes da Fazenda. Ele tava nos Estados Unidos. Ele tava nos Estados Unidos. Ele rolou um monte de coisa. Eu falei... Eu falei... Mano, não tem por que vocês trazerem essa pessoa. Vocês tão dando espaço pra uma pessoa que agrediu. Blá, 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 blá. Não concordo. Não concordo. Não concordo. Daí, tipo, chegou. Tipo, nem... Tô assim, putaça. Daí ele olha e fala... Amanda Ramalho. Daí eu, tipo... Daí eu falei... Eu não vou participar. Não vou falar nada. Daí ele veio e inventou uma mentira sobre mim. Daí eu fiquei puta. Qual que foi a... Ele falou assim... Tem um vídeo dele... Que é quando ele sai do Brasil pela primeira vez antes dessas agressões. Que ele fala que eu gostaria que ele morresse. Daí eu falei assim... Daí eu fiquei... Puta, veio sangue, assim. Tipo, queria agredir ele. Daí eu falei assim... Puta, que merda, que merda, que merda, que merda, que merda. Eu falei assim... Olha... Eu tô aqui há 15 anos diariamente. E eu já falei muita coisa na minha vida. Você tá falando o que eu falei? Eu falei. E eu mandei muito bem. Então... Tipo... Impulsiva. Daí, beleza. E daí veio a produtora. E ela briga comigo. A produtora do programa que era pra estar do meu lado. E daí eu falei assim... Pronto. Ninguém nesse programa tá comigo. Ninguém tá comigo. Aí era pra ela me defender. Ela tá defendendo o convidado. Tudo isso ao vivo? Tudo isso ao vivo. E daí eu falei... Cara, isso não tá certo. Eu levantei e fui embora. Daí, tipo... Daí eu não aguentei. Comecei a chorar e fui embora. Fui pra... Pra... Pra sala de uma das donas da rádio. Comecei a chorar. Tipo, um neném, assim. Chorando, assim. Daí a dona da rádio falou assim... Quer que eu saia? Eu falei... Não, pode ficar aqui. Gosto de você. E daí eu falei... Não, eu vou embora. Eu vou embora. Nunca mais eu vou aqui. Não sei o que. Eu me demito. Não sei o que. Daí o Emílio, tipo... Desliga o programa, né? Daí ele chega em mim, né? Tipo, sei lá. O programa acaba duas horas. Ele falou assim, ó. A gente mandou ele embora. A gente desligou a transmissão. A gente não vai subir o vídeo. Mas é claro que subiram o vídeo, né? Pirata. Mas em respeito a você, a gente não vai subir. Ele falou... Foram muito corretos comigo. Não sei o que aconteceu depois. Porque eu não tava lá. Ele falou assim... Eu falei... Emílio, eu me demito. Ele falou... Não, você tá em depressão. A gente não vai te demitir. Daí eu falei assim... Eu me demito. Eu não quero... Eu não concordo com o que tá acontecendo isso daqui. Isso tá me fazendo mal. Eu tô sofrendo. E o dinheiro que eu ganho não vale esse sofrimento. Daí eu liguei pro Vinícius, né? Meu marido. Falei, Vinícius, eu pedi demissão. E ele já sabia todo o meu plano, que era pedir em dezembro. Isso foi em... Outubro, eu acho. E eu já tava anonhada que o Bolsonaro ia ser eleito. Então, eu recebi muito ataque. De bolsonarista. Muito, 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 muito. Uma vez eles derrubaram o meu Facebook. Muito, muito horrível. E daí ele falou... Não, vai pra casa. Fica o tempo que você quiser. A gente paga o seu salário. Quando você quiser, você volta. E daí... Os ouvintes começaram... Daí eu sumi das redes sociais por um tempo. Por um tempo, não. Acho que no mesmo dia eu escrevi um tweet. Falei... Eu me demito. Pedi demissão. Não, 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 não. E daí... Os ouvintes começaram... Depois, quando eu voltei pra internet, as pessoas começaram a falar... Mano, não existe esse vídeo. Você nunca mandou. Ele... Ele morrer. Esse vídeo não existe. E daí o Fefito, que é meu amigo. Ele trabalha, né? Com jornalismo de entretenimento. Falou... Meu... O certo... Mano, pede desculpas. Se você falou isso... Faz alguma coisa. Eu fiz um tweet pedindo desculpas e tal. Pedindo desculpas pro Biel. Sim. Teoricamente, falei que ele tinha morrido. Daí pedi. Mas depois todo mundo provou. Foi provado, né? Pelas pessoas que eu nunca falei isso. Pra mim também não faz a menor diferença. E daí deu esse um mês. E ficava umas notícias. Só um parêntese rapidinho. Que coisa desrespeitosa que tenham colocado esse cara pra trabalhar com você. A ponto de criar essa situação toda. Tipo, só isso já me incomoda demais. Sim. Foi uma das coisas mais horríveis que aconteceu na minha vida. Mas... E daí eu... Voltei lá. Tipo... E cheguei no... Sentei na sala do dono da rádio. Falei... Não sei se você tá sabendo o que tá acontecendo, né? Não sei. Eu tava viajando ali. Não tem mais o que fazer. Falei... Eu sei. Gosto de você. A gente se conhece há muito tempo. Falei assim... Então, eu quero ir embora. Ele falou... Você quer mesmo? Quero. Daí ele falou... Não. A gente vai pagar todos os direitos. Tudo. E... Se as portas estão abertas. A gente adora você. E tipo... Cara, de alguma forma, eles são minha família. Sabe? Porque... Eu passei metade da minha vida lá. Metade da minha vida. E... E... Cara, eu sou do Capão Redondo. E... A minha vida... Ela... Se isso não acontecesse... Ela teria tomado um rumo completamente diferente. Então... Eu não tenho direito nenhum... De... De... De falar mal. Do... Do... De ser ingrata. Com... Com... A instituição Jovem Pan. É claro que eu não... Não concordo com nada. Com... Com o que eles fazem. Mas tipo... A família. A dona da rádio. Eles sempre foram muito corretos comigo. Sempre foram muito carinhosos comigo. É... O Emílio. É... A mulher do Emílio. É... Todos os meus colegas. Até as pessoas que eu já briguei. Carioca. Todo mundo. É... São pessoas que... Que eu tenho um carinho. Porque eu passei metade da minha vida lá. Sabe? Então... É... Não é... Muita gente vem e me fala. Ai, eu odeio fulano de tal. Eu não odeio ninguém. Sabe? Tem... Tem... Eu... Tem alguma... Uma outra pessoa que... Que eu não gostaria de trabalhar novamente. Mas... A grande maioria são pessoas que eu gosto. E tipo... Não... Eu não sinto saudade porque eu não sou uma pessoa nostálgica. Sabe? Eu acho que as coisas elas terminam. Porque elas têm que terminar. Mas... É... Eu acho que foi um período... É... Muito importante pra mim. De crescimento. E... Eu não estaria aqui. Sabe? Tanto pela minha saúde mental. Sabe? Porque... É... Por ascensão social mesmo, né? De ter acesso a melhores tratamentos. E... Grande, sabe? E... 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 Coisas que eu não teria acesso. Sabe? Então... É claro que eu sei da minha competência. Por muitos anos eu duvidei, né? De tipo... Poxa... As pessoas falavam pra mim... Era muito triste. Eu achava a coisa mais triste. Assim... Tipo... Os meus próprios amigos chegavam... Eu acho que eu nunca falei isso publicamente. Meus próprios amigos chegavam... Sei lá... Numa festa. Poxa... Você ainda tá lá? Era muito triste ouvir isso. Porque eu não queria estar lá. Mas imagina você refém dessa situação. Porque você... Nasceu na periferia. Eu não sou a mina do... Pai, eu quero empreender. É... Eu não tinha a oportunidade de falar... Tá, agora eu vou pra mix. Ou agora eu vou pro... Sabe? Ali... Eu tinha uma segurança. Sabe? Financeira e de... De status profissional. Eu não tinha... E você podia ter outra oportunidade em outro lugar. Em outro podcast. Em outra rádio. Em outra coisa. Mas... Essa... Essa parada de onde você veio... Te dá aquela coisa tipo... Eu não posso jogar essa oportunidade fora. Eu não posso ter... Eu não posso perder isso. É... Porque... Também tem uma coisa de síndrome do impostor, né? Porque eu tô aqui porque... Foi caridade? Sabe? Eles me deram um emprego que eles têm dó que eu sou doente? Sabe? Passa por isso. Não sei se passa isso na cabeça de todo mundo. Mas na minha passava. Então... É... Eu só percebi que eu... Eu me acho boa, sabe? Eu fiz duas entrevistas muito boas essa semana. Que eu falo... Cara, eu sou boa pra caralho. Mas... Eu não fico pensando isso, sabe? Eu até tô... Eu tô emocionada. Porque... Eu só vou, sabe? Eu só vou. E... E eu não... Não paro pra pensar nas minhas conquistas, nessas coisas. Eu só deixo as coisas acontecerem. Naturalmente. Eu só... Deixo fluir. Mas... Era muito difícil ouvir, sabe? Todos... E todos os meus amigos, eles... Eles são... Vieram de uma classe social diferente. Estudaram em faculdades muito boas. E... São empreendedores, assim. E eu amo todos. Mas ouvir isso, você ainda tá lá. Você é a única que presta lá. Poxa... Cara, o que eu mais queria era sair dali, sabe? Mas eu não sabia, sabe? Como sair dali, sabe? Porque... Eu já liguei pra, tipo... Eu tenho acesso a pessoas importantes e poderosas no mundo do entretenimento. Mas não é tão simples assim, sabe? Se você não é empreendedora. Pai, eu não... Meu pai não pode me empreender, me ajudar, sabe? Então, eu acho que ficava difícil. Até os meus amigos, as pessoas próximas de mim, entenderem como... Como eu era refém de mim mesma. E se eu não tivesse aquela sensação de que eu não... Que eu fosse... Se eu não fosse o alvo do hate, o primeiro alvo do hate brasileiro, talvez eu continuasse lá. Entende? Porque era seguro pra mim, sabe? E foi o lugar que me acolheu. Então, eu não tenho... Eu não tenho direito de falar que... E... Muita gente vem falar mal deles. E eu não tenho direito de falar mal deles. Não tenho direito nenhum, assim. Não concordo, não concordo com nada. Absolutamente nada. Fico triste. Porque, às vezes, acontecem umas coisas absurdas, né? E daí as pessoas me marcam. E eu fico triste porque eu consigo saber o que aconteceu no estúdio. Porque, sei lá, às vezes alguém bateu. Agora os caras estão batendo nos outros. Na minha época eu não tinha isso, né? Eles dão porrada no estúdio. E eu tenho rindo de desespero. E daí eu consigo imaginar o que acontece, né? Tipo, como é que eles administram essas crises. Isso me atinge também, sabia? Até hoje. As coisas que acontecem lá. Porque é como se fosse uma parte da minha família. Que não é a família que eu convivo, sabe? Mas tem o meu DNA. Então... Então eu faço parte. É isso. E você falou que é casada. Sim! Cuidado com a Evelyn, minha comedora de casada. O que é isso? E você é casada há quanto tempo? Quatro anos. Quatro anos? Cara, eu vou fazer uma pergunta aqui pra você. E desculpa se parecer... Você é monogâmica? Sou. Que bosta aquelas brincadeiras. Ai, eu não consigo entender a modernidade. Modernidade? Jesus não era monogâmico. Olha aí. A monogamia vem de muito tempo. O quê? Eu tenho uma base católica, minha filha. Eu fui crismada. Eu fui... Você foi crismada? Eu fui crismada. Não, não, não. Como assim? Jesus não era monogâmico? É brincadeira. Eu sei lá se Jesus não era monogâmico. Maria Magdalena. Eu acho que Jesus não era monogâmico, não. Eu só sei da gata, né? Eu sei rezar salve rainha. Você sabe? Nossa, você é católica mesmo. Eu sei rezar os reis ao terço. Você é hétero? Sou. Porque eu lembro que rolava muito também umas piadas dizendo que você era lésbica. Sim, e maconheira. E maconheira. É. Você é maconheira? Às vezes. Não, não. Aquela... Depende. Me chamavam de maconheira, mas você é? Eu achava engraçado que eles me chamavam de lésbica e de maconheira como xingamento. Isso eu achava engraçado. Porque não me ofendia. E eles conheciam minhas amigas. Eu tenho muitas amigas lésbicas, assim. E maconheiras. Então, eu achava que nunca me ofendeu, assim. Mas, e tinha. Tinha uma facção hate do lésbico ali. Mas até quando eu fui no podcast, já falei aqui, né? Do podcast do Bolo do Carioca. E eles me perguntaram se eu era lésbico. Então, rolava essa dúvida mesmo. Então, o que eu falei pra eles é que, tipo assim... Eu vou defender eles aqui, veja só. É que eles têm uma coisa do padrão. Tudo que sai do que eles conhecem é lésbico. Tudo que sai. Sério, gente. É sério. É uma visão idealizada de mulher, né? Eu acho que eu entendo o que você quer dizer. É muito padrão. Tipo assim, como eu passei quase 20 anos... Mais até de 20 anos, né? Porque não é só o tanto que eu trabalhei, né? Eu conheci eles com 15 e saí com 33. Então... A idade de Jesus não monogâmico. Exatamente. Esse grande cara. Eu conheci muitas namoradas deles. E elas não foram todas iguais entre si, sabe? E as duas esposas. Entende? Então, o que eles conhecem é muito parecido, sabe? Entende? Então, acho que eu trazia uma coisa diferente. Daí, eventualmente, uma amiga lésbica lá pra assistir o programa. Tô falando, Amanda, sai com ela, sabe? Então... Mas eu sempre tive namorado. Então... E eu era lésbica. E maconheira. E... Então, acho que era engraçado. Eu gostava muito que, quando os ouvintes, assim, ligavam... Eu gostava muito de falar que eu era a narcopunk. Nada de narcopunk. Mas eu falava assim... Ah! Roubar o Carrefour pode. Porque eles têm a cota... Cota roubo, né? Você pode pegar a bala do Carrefour. Mas roubar a loja do seu Zezinho é errado. Daí... A mulher passa a visão. Passa a visão, né? Do bagulho, do rolê. Daí, a recepcionista falou... Tão ligando aqui falando que você tá incitando roubo. É muito legal. Os ouvintes da Jovempa são muito legais. E daí, às vezes, eu falava alguma coisa de... Sei lá, de maconha. Falei... Ah! Tá falando aqui que você tá incentivando as drogas. E daí, tipo, nem era tão maconheira assim. Entende? Uma vez foi uma coisa muito engraçada. Na época que aconteceu o negócio do Biel, meus stories davam 400 mil views. Era um absurdo, assim. Falei, caramba, muito famosa. E daí... Um dia, eu tuitei. Ai, gostaria de... Que a maconha batesse em mim igual bate nas outras pessoas. Porque a maconha, muitas vezes, não bate. Às vezes... Sei lá, a gente que tem condições... Condições no sentido mentais. A gente... Às vezes, dá paranoia. E eu tuitei isso. Daí, apareceu na notícia... Amanda Ramalho pede maconha no Twitter. Esse foi o auge da minha fama. Minha filha, se eu quiser maconha... Vocês acham que eu vou pedir no Twitter? Isso foi famoso. Esse dia, eu me senti famosa. A primeira vez que eu senti, assim, o que é escrever pra um grande jornal foi quando eu fiz um texto. E aí, eu recebi... Tem uma coisa na Folha de São Paulo que você... Acho que na... Não sei se foi na Folha. Que o leitor, ele pode escrever. Depois reclamando. Ombudsman. É. Aí, eu recebi um desse. Que a pessoa me discordava, achava um absurdo do que eu tava fazendo. Que é sinal que você tá sendo lida. É. Amanda Ramalho pede maconha. Se você põe Amanda Ramalho no Google, aparece a notícia. É boa. Legal. Legal. Isso foi o auge da minha carreira. É, Filipe, pede maconha no Twitter. Gente. É, Filipe, ensina pro pessoal aí, tá em casa, como é que pede maconha hoje, nos dias atuais. Não posso... Gente, eu não sei. Eu sou evangélica. Vamos falar de outra coisa. Você é gospel, é? Eu sou gospel. Eu sou gospel. Cara, mas eu fico pensando muito nisso. Eu sou... Eu tenho a visibilidade dentro do meu nicho, né? Nicho dos games. Que tem uma comunidade ali complicada também. Mas, tipo, dentro... Eu tenho a visibilidade dentro do meu nicho e só... Eu tenho muito medo de chegar nesse ponto, assim, tipo, de ser vista por mais pessoas e sofrer esses revés. Eu gosto muito do anonimato. É, cara, eu vejo a coitadinha da Maísa, assim, ama a Maísa. Qualquer coisa que ela fala, cara... Ela até comentou que uma vez por ano ela tem que desmentir que ela tá grávida. E, cara, a menina entrou agora na... Na puberdade. É, tipo, sabe? Que dó, cara. Cara, ela esperou até os 18 anos pra falar um palavrão nas redes, né? Que cara, mas eu tenho que... Como eu fazia na TV também, então eu acabei conhecendo os pais da Maísa. Cara, a Maísa é fruto de uma família incrível. Juro. Dá pra perceber, né? Cara, sério, eu tenho os pais delas no WhatsApp, tipo, essa, sério, sempre, sei lá, se eu mando alguma mensagem, tipo, escrevo na timeline dela e eu falo, manda um beijo para os seus pais. Porque, gente, sério... Fala que a tia mandou um beijo. É muito bonito, sabe? É uma família muito estruturada. Muito estruturada. Tipo, não existe isso na grande mídia, sabe? A menina é muito preparada e ela não é um robô. Ela é preparada, ela é humana. É muito bonito, assim, sabe? Eu acho que... Eu acho que eu nunca conhecia, assim, tipo... Muita gente fala, ah, quem você já entrevistou? Eu também não tenho memória, né? Que eu sou uma lesada. Mas... Você fez TV? Você fez Pânico na TV? Fiz uns oito anos. E mais... Mas de pessoa incrível, assim, eu acho que a Maísa é a pessoa mais fora do patamar que eu já vi na vida. Juro. É de outro mundo, assim. E é muito louco a gente voltar aqui no Pânico na TV. A gente tem a nossa outra host, a Bruna. A gente estava... Quando a gente estava entrevistando ela... Eu amo Bruna. Um beijo. A gente estava falando que a gente gostava do humor do Pânico. Tinha umas coisas engraçadas. Tinha umas coisas muito engraçadas. Cara, eu acho que... O humor do Pânico, principalmente na TV, na minha visão, né? Tipo, na minha bolha, pelo menos. Moldou muito o humor de uma geração toda, né? De algumas gerações. Eu acho que o Pânico em si moldou de algumas gerações. E o Pânico na TV, ele moldou de uma geração. E hoje em dia, é o humor que a gente ora, a gente pensa misericórdia. Mas ele teve um papel muito importante ali. Eu acho que teve a sua parte complicada, né? Que, pô, era bem misógeno. Tinha suas coisas. Mas tinha suas bobagens mesmo. O Fred Mercury prateado é o marco, cara. Ele foi uma coisa, né? Às vezes as pessoas falam... Meu pai gosta muito de você. Aí eu me sinto velha. Ou você fez parte da minha infância. Daí eu falo, eu sou a Xuxa Brasileira. Mas é legal, assim, fazer parte da vida das pessoas, assim. Mas o que você falou de exposição também não é pra mim. Não é... Eu era paranoica, assim. E tinha umas épocas que eu tava passando muito na TV. É que a TV é muito engraçada. Porque, assim, se você aparece uma semana, você fica muito conhecida aquela semana durante umas três semanas. Mas aí você fica fora do ar duas semanas e ninguém te conhece mais. Daí, sei lá, se eu tô na semana no ar, eu ia na Augusta, as pessoas ficavam mexendo muito o saco. E, tipo, Augusta tem bêbado, né? Então as pessoas encostam você. Então eu ficava meio paranoica. Eu já não gosto muito de contato físico. Ainda mais como desconhecida e bêbada ainda. Bêbada é complicado. E daí eu lembro que eu daí já não saía de casa. Então esse tipo de exposição eu não gosto. A exposição que o podcast me dá é o tipo de exposição que eu gosto de lidar. E essa exposição carinhosa dos nostálgicos também gosto. Mas essa da grande mídia, TV aberta, por mais que as pessoas falem que TV não tem importância nenhuma, tem muita importância. Muito importância. Você vira vidraça, né? Sei lá, quando a gente ia gravar alguma coisa no Nordeste, parecia que a gente era celebridade mesmo. Celebridade mesmo, assim. Olhava assim. Porque as pessoas vêm. As pessoas vêm. Aqui em São Paulo eu acho que já normaliza, assim. No Rio, quando a gente ia pro Rio, os taxistas, a gente descia no aeroporto, os taxistas. Aê, isso aqui é! E o Fred Merckley ia ficar prateado. Sabe? Era muito legal, sabe? E... Mas tem esse ônus e bônus, né? Tipo, tem... Tinha umas vantagens muito legais, assim. Você tem... Você ganha coisa. Passa na frente da fila. Tem umas coisas legais. Mas... Não... Mas eu acho que o que a internet dá é só merda. Não achar legal. Porque a internet, ela não tem cara, né? Então, tipo assim, o cara que tá no táxi falando assim, aí, manda um beijo aí pro Vesgo. Legal. Mas ele não... Ele pode depois te mandar um... Você... Você é... Só te comem por dó, né? Que eu recebi essa semana um beijo pra quem falou isso. Daí eu fui lá na página dele e só tem três fotos, três selfies. É sempre uma pessoa assim, né? E é um cara, lógico. Óbvio. Ai, só por Deus, só por Deus. Nessa parada do humor, do pânico, você sente que teve algum momento que você deixou de se identificar com o humor? Então, eu nunca gostei muito de humor, né? Então, sempre, pra mim, assim, eu sempre gostei da rádio. Então, o programa da TV, muitas coisas eu não gostava, assim. Achava agressivo, bobo. Mas... As coisas que eu fazia, eu até gostava. Eu não gostava. É... 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 Eu acho que coisas que eu não me identificava... Ah, eu acho que... Eu acho que tinha muita coisa sexista, né? Então, eu me sentia muito mal. E daí... Porque você também... Seu perfil destoava um pouco das mulheres. Exatamente. Então, é aquilo que eu falava. Tipo, tudo que é diferente do que eles conheciam era lésbico. Então, se eu não tava com um biquíni atochado no cu, eu era lésbica. Entendeu? Entendeu? E não... Não tinha muito o que falar. Então, existia núcleos, né? Então, acaba que eu não me envolvia, né? Então, alguns momentos eu fazia coisas com as paniquetes e defendi muito elas. No começo, eu não entendia muito o trabalho delas. Mas quando eu comecei a conviver com elas, assim, de perto, eu entendi como elas eram humanas, né? Naquele... E elas têm as demandas delas, né? Tipo... E elas tinham as demandas delas que eram coisas totalmente diferentes das minhas. Então, eu aprendia muito com elas. Eu adorava ir na van com elas. E pra mim, uma das coisas mais legais era ir na van, sabe? Eu gostava muito da van. E grande parte dos operadores de áudio do Pânico eram do Capão Redondo. Então, eu sempre tava na van com eles e sinto muita falta, assim. Dá muita saudade, assim. Eu sinto saudade dos câmeras, sinto saudade dos caras do áudio, dos assistentes. Porque, tipo, a gente se identifica, né? A gente, sei lá, vai pros caras que são perto de você, sei lá. Por mais que eu sempre achei o pânico, todo mundo, minha família, mas tem pessoas que você sente mais falta. E eu sinto falta de algumas pessoas especiais, assim, que marcaram mais minha vida. E essas pessoas que me ensinaram, né? Eu lembro que na faculdade eu bombei em telejornalismo porque eu fico ansiosa, né? Daí, sabe? Fazer a matéria de TV e ficava uma bosta. Daí você vê, tipo, eu consigo fazer o negócio, sabe? Mas eu aprendi fazendo. E aprendi com profissionais. Com gente boa que tava lá há anos fazendo. Isso é muito legal. Essa parada que você falou das paniquetes, que elas tinham demandas diferentes, quais que eram? Como era conviver com elas? Porque o paniquete também foi uma parada muito estigmatizada no Brasil, né? Eu acho que tiraram meio que a humanidade das meninas, né? É, né? Por anos elas foram, tipo, o padrão de beleza, né? As pessoas, assim, o padrão de beleza e era manequinha ali, né? Elas não tinham direito de ter uma personalidade. Eu aprendi, assim, eu gostava muito que, como eu falava muito, sempre falei muito de depressão, essas coisas, elas falavam também das coisas delas. Então, havia muito sofrimento ali. E elas também... E era muito difícil, né? Elas manterem o corpo. Então, tinha tudo um ritual de alimentação, etc. Então, eu trocava muito ideia com elas sobre isso. Então, sempre elas estavam comendo coisas fedidas. Frango, sabe? Elas abriam um navão, um negócio de frango. Então, elas... O trabalho delas, ela mantém aquele corpo perfeito. Então, elas não tinham vergonha de ficar pelada, né? E eu ficava muito constrangida. Porque, imagina, e também pra mim foi muito difícil, né? Porque eu não via muita mulher pelada, né? Então, eu não convivo com mulheres peladas. E elas ficam peladas normalmente. E daí, eu falava, caralho, olha o corpo dessa pessoa. Daí, eu falava, todas as pessoas são assim. Olha o meu corpo. Daí, tipo, já te retrai, né? Porque você fala, puta, olha essa barriga, sabe? Olha esse peito. Essa mina não tem nada de errado, sabe? Daí, sei lá, aprendia coisas, assim. E daí, dava muita vergonha. Eu não ficava... Eu não trocava de roupa perto delas. Por medo. Vergonha. Mas elas, normal, assim, tipo... Mas eu vi também ali muita coisa. Tipo, ó, você tá gorda. Ó, vamos tirar você do ar. Porque você não tá correspondendo. Ó, isso daqui, celulite. Várias coisas, assim. Que, tipo, caralho. Aí você vê a menina, tipo, desabando, sabe? E é um problema que, tipo, assim, beleza. Pra mim, se alguém falasse, ó, celulite, eu posso até ficar triste. Mas era uma... Pra mim, teria uma outra representação de tristeza. A dela é o trabalho dela, né? Ela não está no ar uma semana porque ela tá com celulite, sabe? Pra mim é tipo, puta que merda, comi muito hambúrguer. Ou, tipo, ah, vai tomar no cu, sabe? Não sei, depende da minha cabeça no momento. Então, é... E daí você vê, né? E daí tem milhões de preocupações. Daí você vê, tipo, coisas, umas realidades estranhas, né? Que, tipo, a menina vai pra uma gravação, a mala dela é gigante. Tem 25 bilhões de looks. E você fala, gente, mas eu preciso de tudo isso. E daí sempre um... Sempre milhões de coisas. E... E... É... Mas elas... Elas me ensinaram bastante coisas, assim. E tem algumas que se tornaram minhas amigas. Outras eu convivi pouco, mas não tive nunca problema com nenhuma. Apesar das pessoas acharem que eu odiava elas. Não tinha nenhum problema. Nunca tive. Construção, né? Essa parada da realidade feminina. É, né? Por que que eu vou dizer... Ai, só... Porque não somos iguais. Tem que não. Se você não é rival de mulheres, você é lésbica. Exatamente. É, não existe uma possibilidade de convívio com mulheres. Ou você quer comê-las, ou você odeia. Exatamente. Eu sempre quero comê-las. É, então. Vamos trocar de assunto. Qual o seu signo? Eu sou leonina. E você? Eu sou virginiana. E você? Peixes. Ah, piscina. Eu não sei o que isso significa, então. Significa que eu sofro. Meu ascendente é câncer. Significa que eu sofro muito. Nossa, você sofre muito. Nossa, você sofre muito. Imagina se eu fosse lésbica. Não daria certo. Nossa, não daria certo. Eu ia casar quatro vezes por ano. Sim. Você ia... Nossa, demais. Não, não empresta. Deus sabe o que faz. Deus sabe. A gente tá encerrando aqui, indo pro finalzinho. Tem mais alguma pergunta? Lembrou de mais alguma coisa? Não, não. Só agradecer a Amanda aí pela participação. Prazer falar disso tudo com você. Ah, eu sou sua fã. Eu fiquei segurando. Ah, para. Tieta, amiga. Eu te acompanhei por muito tempo. Fiquei muito feliz. Meu irmão... Eu falei pro meu irmão. Nossa, Amanda vai lá. Nossa, eu amo seu irmão. Ele é ótimo. Sério. Muito, muito foda. Ai, ele falou... Ai, eu fiquei muito triste que você uma vez me chamou perifacom e não rolou. Ai, é verdade. Nossa. Não, mas vai rolar esse convite aí. É porque veio a pandemia. Sim, mas eu fiquei frustrada. Porque eu fiquei muito empolgada. Não, mas vai rolar. Nossa. Verdade. Você tem a memória boa. Eu tinha esquecido isso. Mas por quê? Porque foi importante pra mim. Quando a coisa foi importante, eu falei... Pô, agora sim eu fui notada. Vou chorar. Amanda, muito obrigada. Conta aí. Você contou do livro, né? Então tem o livro, tem uma série também. Ai, que incrível. E é isso. Tô muito feliz e é muito bom poder estar aqui, de verdade. Obrigada por ter me convidado depois que eu me ofereci. Mas é isso. Eu quero vocês duas também lá no Esquizofrenóias e no Chá das 4 e 20 Músicas, que é o meu podcast de músicas. Se vocês não conhecem, assim, vocês escolhem 20 músicas. Daí a gente faz uma... Eu faço tipo um perfil psicológico das pessoas. Ai, sim! Vamos! A partir da playlist, entendeu? Daí a gente vai conversando sobre a música, das músicas. E é bem legal. Essa semana tá com a Leila Germano, que é a deusa dos podcasts. Musa. Musa e... Tem que vir aqui também. Rainha. Rainha, princesa. O que mais? É isso, gente. Muito obrigada. Contem sempre comigo. Eu gosto muito de falar. E eu me senti muito bem aqui. Tô muito feliz por vocês. Muito legal o programa de vocês, o projeto de vocês. E é muito legal ver também pessoas vindas da periferia. Lugares como esse. E, às vezes, quando a gente não... Como que é o negócio lá do... Do empreender, daí é empreende. Pai, quero empreender. Quando a gente não consegue empreender, quando a gente não tem um pai que a gente quer empreender, a gente fica frustrado, né? E a gente fala, puta, é possível, é possível sim. Faça você mesmo o seu pijama de reiki. Exatamente. Seja seu próprio pai. Seja seu próprio empreendedor carnábico. A gente quer empreender canabicamente falando. Só que o que acontece? A gente não possui, né? A questão do aqué. Então, eu fico muito feliz. E é uma honra. Estou esperando realmente que a pandemia acabe para participar do Perifocom. Porque, sim, foi uma das maiores honras receber o e-mail de Andressa Delgado. Mas não aconteceu. Um beijo pra todos. Eu tô emocionada. Não. Muito legal. Perfeitas, perfeitas. Amanda, muito obrigada de coração por ter vindo no nosso podcast mais uma vez aí. Tamo juntas. Um beijo pra Bruna que não tá aqui, que é minha amiga virtual. E eu queria muito conhecer ela pessoalmente. Mas vai rolar um dia. E ela não tá aqui embaixo da mesa. Gente, muito obrigada você ouvinte. Não esquece de assinar nosso feed no Spotify, nosso feed no YouTube. A gente tá em todas as redes sociais, no YouTube, TikTok, Facebook. E é isso. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado.